que eu sou dominante e eu sou influente. Então é... Através da questão do perfil comportamental. Meus amores, estamos de volta para o nosso Sem Medo Podcast, a sua plataforma de conversas interessantes sobre temas aleatórios. Aqui não há fretes, como diria a Lalainka Queiroz. E hoje, nesta nossa jornada do Março Mulher, nós não podíamos fechar melhor, fechar com chave de ouro. Aliás, a gente faz tanto mistério com convidado, mas na verdade, quando a gente... Está lá o nome do convidado, vocês já sabem que eu tenho aqui a maravilhosa Dicla Buriti. Neuza, que prazer, finalmente. Conseguimos marcar, estar a horas e chegar ao Sem Medo Podcast. Fizemos tudo sem medo hoje. Não é? Hoje foi tão tranquilo. Medo zero. Mas já viste? Deus tem sempre um propósito. As pessoas vêm para aqui e clamam, mas era para ver... Espera lá. No dia certo. Era no dia certo, na hora certa, porque nada acontece por acaso. Nada, nada, nada. E tu vieses de fechar essa nossa jornada do Março Mulher, a nossa quarta mulher. Uau, uau. Tem que ser especial. Estar aqui já é especial, de todo. Dicla, eu ia pedir para apresentares-te, aliás, vou pedir para te apresentares, mas de uma forma diferente, porque todo mundo conhece a Dicla, a nossa famosa Dicla. Adoro formas diferentes. A primeira personagem, como é que é? Protagonista. Protagonista. Da primeira novela angoleta. A novela angoleta. Pronto, isso toda a gente já sabe. Epá, é Big Brother, é uma... Domingo é mongolê. Tocaram numa estranha. Tanta coisa. Não é. Não, mas nós não queremos hoje falar sobre isso. Eu hoje quero falar mesmo da minha amiga limbinha. É. E há aquele outro lado. Que tu até nos mostras mesmo ali nas... Nos stories do Instagram. Mas acho que as pessoas não têm a profundidade. Dicla, para, para, deixa de ser limbinha, pelo amor de Deus, amiga. Essa é a minha amiga estrela, ela é estrela. Aliás, deixem-me-vos dizer, eu não conheço a Dicla há tanto tempo assim. Mas parece, não parece? Mas parece, não parece? Parece tipo uns 10 anos, 12, 15. Já, de toda a vida, não é? Mas sabem como é que eu conheci a Dicla? Eu costumo dizer-vos, eu brinco até com um meme que diz que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa. Eu não estava a nenhuma da Dicla, para dizer a verdade. Não tinha pessoa nenhuma. Não tinha pessoa nenhuma no meio. Eu sou... Já sou a mesma parceidora, né? Eu tenho um brechoco. Comecei por uma brincadeira. Aquilo foi tomando uma proporção. Eu dizia, mas eu faço o que com isso? Tem que chamar alguém para ajudar-me. E vejo ali, não por acaso, a Dicla. E vou mandando mensagens para ela. Uma ou duas, não me lembro. E ela não me responde. E há um dia que eu digo, não me lembro bem qual foi a mensagem. Vocês já sabem que eu nunca me lembro de nada. Mas pronto, nunca consigo contar direito. E era tipo... E há, tu está a mandar mensagem a não sei quanto tempo. Não respondes? Eu. E ela manda uma mensagem. Oi, Neuza. Tudo bem? Onde já fôssemos amigas? Ah, com uma naturalidade. Oi, Neuza. Tudo bem? Foi ver. Depois é que eu vi as mensagens que tu já tinhas mandado. Até essa altura não sabia. Não sabia. Fui lá ver. Ah, ela já mandava mensagens há muito tempo. Eu disse, ah, achei um bocado intimidatório. Como é que ela de repente fala comigo? Ah, manda mensagens há muito tempo. Não responde. Eu, quem é? Fui lá ver. Olá, Neuza. Tudo bem, se calhar conhece. Eu é que não sei. Não é. Mas com a vontade. Cheia de intimidades. Tipo, ah, somos boas amas. Marcamos ir ao Brechó, que eu lembro-me perfeitamente. Fui ao Brechó. Gostei. Adorei as roupas também. Foi um encontro, logo na primeira vez. Ah, eu digo que foi um amor à primeira vista. Foi incrível. Foi incrível. Foi ali uma conectividade que parecia... Já começamos a falar da nossa vida. Exatamente. O que eu gosto, o que é que eu não gosto, não sei o quê. Vou vestir. Ah, então, vamos lá. Vamos ter que publicar isso, Neuza. Vamos ter que mostrar essas roupas. Tens que vender isto tudo. O que é que isso está aqui a fazer, Neuza? Olha só, tanta coisa. E a partir daí não nos desgrudamos. E eu acho que é aqui que personifica mesmo a frase que diz que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Mas estamos aqui a falar e eu quero isso. E descobrimos a mesma tribo. Exatamente. Como é que tu querias? Não, explicaste bem. Não sei. Diz-me aí. Queres de uma forma diferente? Exatamente. Não aquilo que todo mundo está à espera, que todo mundo já conhece. Eu já costumo dizer dessa forma diferente. Agora não sei se dessa forma diferente também já é conhecida. Todo mundo conhece. Mas o que eu costumo dizer é que eu sou, na verdade, um ser espiritual, um corpo físico a viver uma experiência terrena. Ah, amor. Porque eu sei que nós não somos a nossa profissão. Nós não somos as coisas que fazemos ou que já fizemos no passado. Nós não somos o nosso corpo. Não somos a nossa voz. As nossas emoções, os nossos pensamentos. Ou o que nós estamos a viver neste momento, né? E se nós achamos que somos só isso, nós somos muito pouco. Porque isso muda. Nós estamos sempre em constante evolução, espero eu, mudança. Para quem quer evoluir, porque há muita gente que está à vontade de entrar no mesmo lugar, isso também é uma escolha. Mas eu acho interessante, nós pensamos assim, que somos um ser espiritual num corpo físico a viver uma jornada terrena. Porque é isso que eu estou aqui a fazer. Esta é ela. E são estes dois lados. Ela tem dois lados, para além de todos os outros, porque ela é uma mulher multifacetada. Há dois lados na Dicla que me encantam. Um é este lado espiritual. Epá, nós temos conversas, nós viajamos, houve há pessoas que devem ouvir e essas são malucas. E esse outro lado, limbinha, também. É que vocês não acreditam. A Dicla pode sair de uma entrevista, pode sair de uma festa, pode sair a que horas for. Ela vai chegar ao portão de casa, vai descalçar e vai comer uma bata da limbinha. E vai assumir o que tiver que assumir ali, não importa o que horas sejam. Literalmente. E ainda lembro que há dias, qual foi o evento que tu foste? Chegaste a casa quase de madrugada. Tinha que organizar coisas e fazer coisas e preparar sobremesas, né? Exatamente. Acho que era no dia a seguir, tínhamos alguma coisa no dia a seguir. Eu estava super cansada. Eu disse, não, eu estou super cansada. Tu ainda vais para casa? O que é que tu vais fazer? Podias ter encomendado isto? Eu disse, não, vou fazer. As sobremesas estão todas cheias. E eu a dizer, Dicla, eu ao domingo só cozinho se quiser, porque eu mando já deixar feita alguma coisa, congelo imediatamente e no dia a seguir, se eu não quiser fazer, não faço. Tiro só e aqueço. E de repente tem-se uma Dicla ali cansada da vida, dizendo, não, eu tenho o que fazer, até porque eu gosto de fazer. A minha linguagem do amor. Tudo bem. A minha linguagem do amor, sabes, eu acho que eu fui educada assim, a minha mãe cozinhava muito, 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 muito em quantidade mesmo e muito bem. E então a nossa casa era a casa que toda a gente queria ir, porque a minha mãe fazia, imagina, rissóis do princípio, para aquele dia, rissóis de camarão, mas ao mesmo tempo vai fazer estica, estica é aquele doce tradicional, lembras-te da estica? Lembro. Lembras-te, branquinha, que tu esticavas o açúcar, não sei quantas vezes até ficar. Pirulitos. Ok. Vai fazer sobremesa, vai fazer um almoço de chocolate, vai fazer um bolo mármore, que o bolo mármore veio dela, e vai fazer dois pratos, um de peixe, um de carne, vai fazer as entradas, tudo isso, e tu de repente dava a impressão que era effortless, não é? Não tem esforço nenhum. E nós de repente tínhamos uma mesa enorme, todos os dias de semana nós tínhamos um banquete em casa. Então era a forma dela de amar-nos, e eu acho que eu, de alguma forma, repito esse padrão. É a minha forma de dizer, eu te amo, os meus filhos, o meu marido, a minha família, não é? As minhas amigas também. Mas o jeito deles, a forma de amar deles é atos de serviço? Atos de serviço. O Manuel é atos de serviço. Mais do que eu, porque na verdade eu cozinho, eu faço essas coisas mais domésticas, mas ele também tem muitos atos de serviço. No outro dia havia uma trend, aquela trend do Instagram, não sei se já viste, os luxos que o meu marido... Ah, exato, me permitem. Os luxos que o meu marido me permitem. Eu disse, como é que eu começo essa atos de serviço? Eu tenho muita coisa para falar. E eu lembrei-me, eu não tenho que, por exemplo, parar numa bomba de combustível para encher o carro, nunca faço isso. Não tenho que lavar o carro, nunca faço isso. O meu marido permite muitos luxos, percebes? Mas, por exemplo, não acordo todos os dias às seis da manhã, porque ele acorda muito cedo para abrir a porta aos funcionários. E faz toda essa gestão. Nunca tínhamos falado disso. Nunca tínhamos falado disso também, é a mesma coisa. Muito parecida, exatamente. Trata, por exemplo, do jardineiro. Quem trata com os jardineiros, coisas de jardim, é sempre ele. Quando vamos ter alguma coisa, tem que pintar, tem que não sei o que, ele vai fazer isso. Nem esteja sou eu. Carrega o meu telefone, sempre. Carrega o meu telefone, sempre. Não tenho que me preocupar, se tenho que saldo, tenho que ser sempre saldo. Então, acho que esses luxos também são os atos de serviço, não é? A forma dele dizer, eu te amo, e estar lá presente, e estar presente, que é também a presença. Ok. E, de alguma forma, nos atos de serviço, o meu é isso. Mas eu tenho outras formas, outras linguagens de amor. Não, mas tu sabes que as linguagens de amor têm a ver com a forma como cada um se sente amado. Elas são cinco. Vamos lá ver se eu me lembro. São cinco. Vamos lá, vamos lá. Primeira. Atos de serviço. Atos de serviço. Dá-me. Tempos de qualidade. Tempos de qualidade. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Toque físico. Toque físico. Só falta uma. Presentes. 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 Exatamente. E é, não é o que tu gostas de fazer para o outro, é a forma como o outro recebe aquilo que tu fazes. E é um teste de faz. Ou os dois, não é? Ou os dois, porque nem sempre a linguagem que tu fazes, a linguagem que tu usas para demonstrar, pode não ser a mesma que tu gostas de receber. Não, mas não é. Não tem a ver com isso. Cada um tem a sua linguagem de amor. E tu vais fazer a sua forma de se sentir amado. Ou de se sentir amado. A verdade é esta. Não é a forma, não interessa como tu achas que tens que demonstrar amor. Interessa a forma como o outro percebe o teu amor. E, por exemplo, o Erlander, a linguagem dele de amor é atos de serviço. Portanto, não importa o que eu faça, se eu não lhe sirvo, é como se eu não lhe amasse. Ele não sente isso amado. Ah, a pessoa fala da expectativa do outro. Eu por acaso sempre interpretei, eu li o livro, mas interpretei exatamente o inverso. Eu interpretei que a linguagem de amor é a linguagem que eu uso para me comunicar. E isso ajudava a perceber o outro. Porque, por exemplo, eu posso ter a expectativa que ele se comunique de determinada forma comigo e ele nunca vai cumprir com essa expectativa. Porque ele não sabe disso. Ele não sabe qual é a minha expectativa. Mas ele próprio tem uma forma de comunicar amor que eu posso não entender. Então, quando eu li as cinco linguagens, o que é que eu percebi? Eu posso entender agora que aquilo que ele faz... Imagina, eu podia estar à espera que ele fizesse outra coisa. Que a linguagem de amor dele fosse, por exemplo, cozinhar para mim, não é? Que a linguagem de amor dele fosse sempre palavras de afirmação. Pode não ser. Mas ele demonstra isso de outra forma. Então, eu passei a entender que não é sobre a minha expectativa. É sobre a forma como ele embrulha esse amor e entrega a mim. A minha flexibilidade. A ideia é que tu conheces o teu parceiro, de vocês irem juntos fazer. Se vocês foram ao YouTube e puseram o teste das cinco linguagens do amor, está lá. O Erlândia cansou-se daquele teste que tive que insistir para ele fazer. Porque aquilo é muito repetitivo. As perguntas são muito repetitivas. Não, eu fiz. Eu fiz um enorme. E foi. Descobre qual é a tua linguagem de amor. Exatamente. Então, descobrimos que a dele era a de serviço e eu já desconfiava. E a minha... Eu não posso ser normal, não é? Eu sou bilíngue. Qual é a tua? Eu também sou bilíngue. Tempo de qualidade e toque físico. Eu também sou bilíngue. É. Então, eu tenho qualidade e toque físico. A minha toque físico e palavras de afirmação. Que eu adoro dizer palavras de afirmação. Eu adoro dizer ame-te todos os dias. Eu adoro dizer que estás bonita, que és bonita. Amor, mas vamos nos pôr aqui de acordo. Não é sobre o que tu gostas, sobre o outro. Pois. Eu acho que nós não vamos chegar a esse acordo, não. Mas é sério. Não vamos chegar a esse acordo. Se tu entenderes que a minha linguagem é... Olha, resolveu muito uma situação que a Irlandia dizia. Eu posso fazer o que quiseres. Eu faço mil coisas. Tu nunca estás satisfeita. Ouve, não é para fazer as mil coisas. Dá-me só essas duas. Tipo de qualidade e toque físico. E eu estou satisfeita. E se ele se comunicar daquela outra forma? Não. Por isso é que eu digo, não é sobre ti, é sobre o outro. Porque os homens normalmente dizem isso das mulheres. Eu faço mil e uma coisas e tu nunca estás satisfeita. Por quê? Porque tu não te comunicas comigo na minha linguagem. Eu acho, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ai, meu Deus, se for sobre o outro é um bocado mais complexo. Não, não é. Se vocês conversarem, se vocês conversarem e chegarem a esse acordo, nós fizemos um acordo em que eu estabeleci três coisas que para mim são importantes, em função disso, e três coisas que são importantes para ele. Então eu tenho que fazer essas três coisas para ele se sentir satisfeito e ele tem que fazer essas três coisas por mim. Uh, fizeram um acordo. Deu. Exatamente. Às vezes é muito difícil de cumprir. É, o casamento é um acordo também, de alguma forma. É um acordo. Então é sobre isso. É, com vocês conversarem, mesmo nas amizades, se eu sei que a Dicla gosta que eu faça um bolo para ela, que eu mostre que me preocupo, e esta é a forma de eu mostrar que me preocupo contigo, eu vou-te fazer um bolo e vou-te entregar. Eu vou, falando do Irlanda especificamente, é, por mais que tenha empregadas em casa, eu tenho que me preocupar com as coisas dele. Eu tenho que ir para a cozinha, nem que seja, ele até nem é muito exigente, coitado do meu marido. Uma vez por semana, tenho que fazer alguma coisa. Domingo. Ah, mas Domingo também quer ficar com isso. Mas pronto, isso é outra coisa. Mas pronto, eu tenho que fazer alguma coisa que ele sinta que eu cuidei dele. É mais difícil, imaginam, o ato de serviço seja a linguagem do amor de uma mulher. Já imaginaste na nossa sociedade? Epá, eu gosto que o meu marido cozinhe para mim. Eu gosto que o meu marido lava uma loiça. Então não importa. Eu acho que atos de serviço é a linguagem do amor de quase todas as mulheres. Homens, atenção. A minha não. Pode não ser cozinhar especificamente, mas aquilo que eu estava a falar tudo são atos de serviço, não é? É, de alguma forma, é cuidar. E se nós olharmos para o homem na perspectiva do provedor, mas não o provedor no sentido clássico, como era no passado, ir a caça, a pesca, literalmente, mas no sentido de ser um ser que organiza o lar também, se ele tiver essa função. Outra vez, isso também depende dos casais, eles podem chegar aos acordos que quiserem. Eu acho que é muito plural, é como a interpretação, não é? Olha, fizemos interpretações diferentes da linguagem do amor. Para mim está tudo bem. Eu acho que nós olhamos para um quadro e vemos coisas tão diferentes, não é? Eu vejo uma coisa, tu vês outra. Desde que funcione para aquele casal... Tranquilo. Está fixe. Mesmo com a educação dos filhos, o que funcionou com um, não funciona com outro. Podes crer. Eu não gostaria que eles fossem que nem um computadorzinho que vem com manual. Tu programasses. Põe-as lá. Fazer tarefas de casa. Exatamente. Já funcionou com este, porquê que não vai funcionar com outro? Mas é exatamente por isso. São seres completamente diferentes. E é um erro que nós cometemos. Nós ouvimos muito, acho que a nossa geração ouviu muito isto. Ah, mas eles foram educados da mesma forma. Os pais... Como é que é possível? Como é que é possível? Um virou doutor e outro virou marginal. O erro está exatamente aí. Tu educás pessoas diferentes da mesma forma. Um exemplo claro sobre isso é, tens um filho que é mais sociável e tens outro que é mais quieto, gosta de estar fechado no seu quarto a ler um livro. Os dois aprontam e o castigo que tu dás é, estão fechados em casa o fim de semana. Castigaste os dois? É. Castigaste os dois? Lembras-te daquela imagem? Não castigaste os dois. Lembras-te daquela imagem, não sei se tu viste na internet, uma imagem que eu acho que é muito fixe sobre equidade. Era várias pessoas sob o muro, viste? Exato. A tentarem espreitar do outro lado, a tentarem olhar para o outro lado do muro. E várias pessoas, de diferentes alturas. Há chatequidades, diferentes alturas e idades. Então tinha os mais baixinhos e os mais altos. E eles todos sob o mesmo lugar, imagina, um banquinho da mesma altura e todos por cima do banquinho. Claro que os mais baixinhos naquela altura não conseguiam ver o que os outros viam. Mas eles, depois, tu mudaste para equidade, aquilo é igualdade. Igualdade é tratar todas as pessoas da mesma forma, né? E do caso, os filhos todos da mesma forma. Trataste todos os homens da mesma forma, todas as mulheres. Agora, equidade era dar um banquinho do tamanho certo para o mais alto e para o outro, um mais alto ainda. E para o mais pequenino, um mais alto ainda, porque ele precisa daquela altura. Exatamente. Eu acho que é isso. É sobre isso. É sobre isso. Em casa também, na família também. Equidade. Por isso é que não dá para comparar. Não dá para comparar as pessoas, né? Se isso damos sempre para comparar as pessoas, não é muito bom. Nem em relação aos miúdos, nem em relação às crianças. Acho que é muito doloroso para uma criança estar sempre a ser comparada. Comparada com as outras crianças. Olha o fulano. Olha o teu primo onde é que já está. O fulano já fez não sei o que. O fulano já é assim organizado. Tu não és. Tens a mesma idade. Acho que é um bocado injusto. E nós estamos a ver agora os miúdos. É um bocado é muito. E cria crenças limitantes. Crenças de incapacidade. Eu não sirvo. Eu não pertenço. E nós somos, graças a Deus, percebemos que nós somos livres para ser aquilo que queremos ser. E está tudo certo. Quantas vezes eu, tu, com certeza, ouvimos. Ah, essa criança é muito chata. Essa criança fala muito. Essa criança... Epá, hoje eu percebo que eu sou dominante e influente. Eu fui a criança que fala muito e muito chata. Eu também. Traquinas, vejam. Muito traquinas. E hoje, através da questão do perfil comportamental do CIS Assessment, eu percebo que eu sou dominante e eu sou influente. Então, é da minha natureza. E hoje eu olho para os meus filhos com um olhar mais atento sobre isso. Estás a ver a minha Ana Luísa. Conseguiste canalizar as tuas características para fazer acontecer coisas na tua vida que têm a ver com o teu propósito. Exatamente. Isso é importante, né? Esse autoconhecimento. Depois tu perceberes porquê que lá atrás eu era uma criança assim. O que é que eu fiz com isso? Nem toda a gente consegue. Depois, há pessoas que são tão enxovalhadas por serem exatamente dessa forma. Que se fecham. Que acabam por esconder todas aquelas características porque acham que elas são más. Põem numa caixinha, fecham baú, deixam fora as chaves. E não percebemos que aquilo é que lhe faz diferente. Aquilo é que é o poder. Como o Achali diz. O Achali diz que nós todos temos um poder. Todos temos um poder. Exatamente. E eu hoje uso isso com ele. Quando ele... Por exemplo, o Achali está numa fase mais agressiva. E ele sempre foi humilde, de um coração puro. O Achali, se faz alguma coisa e tu não o perdoas, para ele aquilo é um drama. Ele fica mesmo muito sentido. E eu, quando olho para ele, eu digo, filho, já viste, tu estás a agir contra o teu poder. E o teu poder sempre... Ele diz que é o ninja-herói do abraço. Então, o ninja-herói do abraço ama as pessoas. E mesmo quando estás chateado, tu é que me ensinaste a acarar uma arma. E depois, quando estou calmo, eu venho conversar. Se tu sais agredir as pessoas, tu estás a perder os teus poderes. Quando um herói perde o poder, o que é que acontece? Eles dizem, mãe, os vilões tomam conta. Ah, o mal ganha. Sabe das coisas, o Achali. Então, o que é que vais fazer? E é sobre isso. É sobre isso, Dicla. Diz-me lá, tu és mãe de três, nessa azáfama toda que é... Três, não, quatro. Já estava à espera que acabaste lá. Estava armada que eu aqui era mãe grande. Hoje eu posso armar a minha mãe grande, não é? Não, tu tens quatro. Forra, baby. Até nisso, temos muito filhos. Já, temos muito filhos. Deus sabe porquê. Temos os filhos suficientes. Exatamente. Temos os filhos que era para ter. Temos os filhos que era para ter. Como é que é esta tua correria entre o trabalho e a maternidade? É mesmo a correria. É mesmo a correria. Sabes que não é muito fácil. E eu acho que ser mãe, só ser mãe, ponto. Ser mãe não é um desafio fácil. Acho que é um challenge. Se fosse um jogo, e faltava-se a falar de jogos e de heróis e de poderes, se fosse um jogo, seria Super Mario. E para nós passarmos para o próximo nível. Lembra-se do seu mamãe? Lembro-me, lembro-me, exato. A bater no quadradinho, sair de lá, depois tens que andar atrás. Então, ser mãe, para mim, seria a representatividade dessa função, que é uma função. Temos que nos lembrar que nós somos seres humanos numa função, quando somos mães. Não é o que nos define. Outra vez, por isso é que eu disse, ser espiritual num corpo físico, viver uma experiência terrena. E na experiência terrena, eu tenho várias funções, entre as quais, mãe. Não é a única, mas parece que é a única, porque realmente é uma função que domina todo o resto da tua vida, porque é a primordial para mim. Eu descobri que o meu valor principal é a família. E quando o meu valor principal é a família, significa que tudo o resto fica on hold, no pause, quando eu tenho que escolher entre família e trabalho. Família e amigos, família e família. Qualquer coisa vai ser família que vai estar no primeiro ponto. Então, isso faz com que todas as decisões da minha vida, de alguma forma, estão sempre associadas a pôr a família em primeiro lugar. E eu, como mãe, pior ainda, porque sou mãe de quatro. Estou a preparar um challenge também para o Instagram. Vocês vão ver depois no Instagram, Diburiti. Dei uma passada lá, que é para verem. Mas vou fazer esse challenge que é ser mãe de quatro. É um outro challenge que agora está na moda. Eu vou fazer aqui uma parte só, desculpem. Ela disse-vos o arroba dela, porque vocês não conhecem. Enfim. Pronto. E esse challenge é diferente daquele do meu marido. Não sei se já viste esse também. Esse também é muito fixe, que diz... Por exemplo, eu vou fazer, sou mãe de quatro, mas há vários, não é? Podes dizer, por exemplo, eu sou mãe de uma menina de quatro anos. Lógico que eu tenho que... Nunca viste esse challenge? Não. Ainda não viste tão fixe. Então, vou fazer. Eu sou mãe de quatro. É óbvio que eu não tenho tempo para mim. Tipo, eu não fico sozinha. Esqueçam isso de ficar sozinha. Eu já cheguei a ponto de ter que correr. Mas eu fico a brincar, não é? Para mim tudo é uma brincadeira. Com os meninos, é tudo uma brincadeira. Saí da casa de banho a correr, porque eles estavam todos na porta, à minha espera. E eu a ouvir os sussurros. E eles a falarem. E a Ana Ana... Mamá! Batia na porta. E eu... Eu quero um tempo só para mim. Eu quero ficar sozinha. Deixa-me em paz. Vão embora eles. Mamá! Mamá! E tudo na brincadeira. Eu abro a porta da casa de banho e saio a correr. E vou pelo quintal até o portão. E eles vão todos atrás. E depois quem vem atrás também? Os cães. Os cães. E eu lembrei-me que eu também sou mãe de dois pés. E eles estão todos atrás. Mamá, não fujas. Onde é que tu vais? Deixa-me. Eu não canto do portão. Deixa-me. Eu só quero um tempo para mim para ficar sozinha. Então no challenge, uma das categorias vai ser essa. Sou mãe de quatro. E... Óbvio que eu não tenho tempo sozinha. Esqueci. Eduardo, ajuda-me por favor. Então é sempre essa correria desse gaming. E no fundo, se calhar, é a oportunidade que Deus dá-nos para evoluir como seres humanos. Porque acho que temos que aprender mais sobre nós do que sobre eles. Dá a impressão que é sobre eles, não é? É. Mas nós temos que aprender sobre nós. Porque eu já vivi muitos desafios como mãe. E a cada desafio... Tu diz o quê? A cada nível, vários demónios se levantam. A cada nível, novos demónios se levantam. Então os demónios seriam, na representatividade do jogo, seriam aqueles que aparecem no meio do caminho que tu tens que destruir e vais perdendo um bocado de vida. Pisar em cima, não é? E depois, não supermar é pisar em cima. Aquele caracol, tu pisas e depois ele foge. Exato. Então seria isso. Então tu tens que evoluir como ser humano muito mais quando tu és mãe. Ou quando és pai. Pai é séria. E mãe é séria. Tu tens que evoluir muito mais como ser humano. Tens que descobrir mais coisas sobre ti. Então o meu desafio, o meu challenge tem sido descobrir mais coisas sobre mim. Superar os meus próprios medos. As minhas próprias situações também. Como ser humano, para ser uma mãe melhor. É uma correria. Não é muito fácil. Várias idades. Várias idades ao mesmo tempo. Mas eu faria tudo outra vez. Eu tenho uma adulta, dois adolescentes e uma bebê. E os adolescentes é uma menina e um rapaz. Portanto, são fases diferentes. Apesar de serem os dois adolescentes. Cidades completamente diferentes. Quer dizer, a Janaia tem 20. Sempre vai fazer 21. Não sei que ela parece que eu tenho pois 21. Mas ela tem 20. Fez em outubro do ano passado. 20 anos. O Noeldi tem 14. A Aruna tem 13. Portanto, esses são aqueles seguidos, não é? Como aqui dizem-se. Gémeos de barrigas diferentes. É, eu digo gémeos de anos diferentes. E depois tem a Nayane que tem 3 anos. Ok. Então, necessidades totalmente diferentes. Uma forma de olhar para o mundo completamente diferente. E acho que o maior desafio até são as necessidades emocionais dos filhos. Mais do que as outras, não é? Porque as outras logisticamente, pronto. Onde tem sempre os outros desafios. Mas o tempo de qualidade que eles precisam. Cada um deles na fase que estão a viver. O tempo de qualidade que a Janaia precisa agora, que é completamente diferente. A miúda foi estudar fora. Teve que se adaptar a um novo país, uma nova cultura, um novo clima. É um outro tempo de qualidade. Já pergunto onde é que eu estou? Com quem é que eu estou a fazer o que eu? Quem é a mãe aqui? Pronto. Segue-me. Ai, meu Deus do céu. Segue-me com o GPS. Já o Noeldi e a Aruna são personalidades muito diferentes. Se por acaso o Noeldi é um miúdo mais tranquilo, mais na dele, fala menos sobre as emoções. A Aruna é exatamente o inverso. Para a Aruna, eu sou a BFF dela e é comigo que ela fala sobre tudo. Então agora imagina, quando eu chego a casa, depois de tudo o que eu já fiz, e geralmente não só dia, eu sou capaz de fazer várias coisas. E em várias funções diferentes, não é? Eu chego a casa e depois eu tenho que lidar com as necessidades emocionais do Noeldi, as necessidades emocionais da Aruna. No caso do Noeldi, ter com ele. Saber mais sobre ele. Como é que foi a escola. Como é que ele se sente. No caso da Aruna ouvi-la, que ela até agora instituiu um tempo da noite para nós termos uma conversa. A Kaila também está assim. Mamãe, podemos falar. E no momento em que tu queres simplesmente estar deitada e estar a meia, porque cansei-me, estás a ver? É que ela diz, mamãe, mas eu preciso falar. Exatamente. E tu tens que ouvir, não é? E há. Tens que tentar de alguma forma suprimir a santicidade. E tem essa santicidade emocional. Depois tem a Ana e a Ana, que está numa fase de aprendizagem, de exploração, e tu tens que controlar também essa fase. Então acho que o desafio maior será... Esse tempo de qualidade. Depois, sabes, lembras-te que eu instituí aquilo de ter um dia com cada um deles, né? Um dia com cada um deles. Ai, mães, ajuda muito. Mas é na semana ou é no mês? É no mês, amiga. É no mês. Atualmente, não está dando certo. Mas no mês, tem um dia só para a Noeldi, que eu agora vivo só com os três, né? Um dia só para a Noeldi, um dia só para a Aruna, um dia só para a Nayane. E porque juntar os três ao mesmo tempo, agora que saímos só com os três, é escandaloso. Também está lá no meu challenge. Por acaso, esse também é um dos meus desafios. Não é muito fácil. Dar atenção, porque assim, tu chegas a casa, é tão pouco o tempo que nós temos com eles. É verdade. É muito pouco o tempo que nós temos com eles. E é muito pouco o tempo que temos para nós mesmos. Então nós lá em casa era, epá, o tempo é pouco, vamos fazer todos a mesma coisa. E vamos tentar arranjar aqui um tempo de qualidade. Eles não começaram a pedir, depois, cada um, o seu timing, não começaram a... Olha, neste momento, para dizer a verdade, a Kayla e o Roberto são muito compreensivos nisto. Eles entendem o nosso cansaço. Então, desde que estejamos juntos, se bem que há aqueles dias ou aqueles momentos que eles querem falar e o mais novo não deixa e há aquela confusão e puxa para aqui ou puxa para ali, mas normalmente eles entendem. A Ana Luísa, neste momento, é que não quer dar espaço para ninguém. Ela é a bossa. Ela quer estar em todo lado, com todo mundo. Exatamente. Mas ela sozinha se convenceu que o mundo é dela, o tempo é dela e tem que tudo seguir da forma como ela quer. Igualzinha a Nayane. Ela está enganada. Igualzinha a Nayane. Até, olha, vê, tu estás a servir e ela diz, serve desta forma. Eu olho para ela, tipo, como assim? Ah, sim, põe mais para aqui, mais para ali, faz isso. O que aconteceu com as crianças dessa geração? A Nayane é uma figura. A Nayane é uma figura. Ela não é uma criança normal. Pronto, não é uma criança comum, vá. É uma criança super exigente. E sabes que o nome dela significa a que decide, a que escolhe. E eu depois fico a pensar, o que é que eu estava com a cabeça? Exatamente. Porque ela é muito centrada naquilo que ela quer. Uma criança que sabe muito bem o que ela quer. E já muito avançada para a idade dela, não é? Tem um pensamento crítico muito evoluído. E tu olhas para aquele ser e dizes, onde é que tu estavas? Mas eu às vezes tenho uma conversa secreta com ela e digo, Nayane, fala a verdade. A encarnação passada, quem é que tu eras? O que é que tu fazias? Já viveste, não é? Ela, ah? Ah, ah, ah. Já, eras um anjo? Ah, já foste mais jovem. Mas tu faz isso até com os cães, Dicla. A Dicla conversa com os cães. Aqueles cães, eles não me convencem. Eu acho que os cães, sim, foram pessoas. Não é possível. Sabe que o máster abre a porta? O máster abre a porta de casa, ninguém acredita. Tipo, as colaboradoras estão lá na cozinha e de repente o cão, ele abre a maçaneta. Ele percebeu que nós abrimos a maçaneta, ele pega na patinha dele, abre a maçaneta e entra. Os pastores são muito inteligentes. É verdade. Muito, aprendem com muita facilidade. A genética deles também já tem todo esse percurso. Tem, tem, tem. Nós temos dois também e é incrível. Eles aprendem, olha, mas para dizer a verdade lá em casa, nós temos um pincher, agora são dois. E, rapaz, eles são incríveis. Sabes que nós levamos. E há, bué. São terríveis. Bué. Pois, essa coisa, eu ouvi-te dizer em algum lugar, a questão de estarmos com as pessoas e essas expressões que vamos usando, mesmo sem querendo, porque vamos ouvindo com muita frequência. Eu estou no meio de muitos jovens. Como o quê? O que estás a pensar? Lembrei-me do bué, já. Pronto. Bué, já. Concordo. A minha mãe passa-se com o já. Digo, para de dizer já, deixa eu para dizer já. Exatamente. Já é macaco, antigamente dizia. Já é macaco, nunca ouvi-te isso? Não. Já é macaco. Ah, e o meu pai dizia já no karaté. Já, já, já. Já é no karaté, dico. Já é no karaté. Os pincher são tão inteligentes que nós levamos tempo a perceber que eles tinham uma audição fora do normal. Uau. Tu basta abrires uma porta, não importa onde eles estejam, no segundo a seguir ele está à tua frente. Uau. Basta aparecer alguém, e ele é fofoqueiro, a gente diz que o cu... E protetor, não é? Ele é fofoqueiro. É muito protetor, mas são fofoqueiros. A gente diz que é fofoqueiro. Na verdade, é um instinto de proteção. É um instinto de proteção das sociais. Tu basta chegares à minha porta, portão, o pincher vai fazer confusão e avisar os outros, primeiro, que tem alguém na porta. Nós levamos algum tempo a perceber isso. Ele vem a correr, ela atira e avisa os pastores que tem alguém na porta e depois põe-se nos nossos pés, avisar que tem alguém e volta para o portão, quando não percebíamos o que é que era. Ele voltava para o portão e voltava a nós, como quem diz, tem alguém na porta. Não. É incrível. É incrível. E nós agora estamos com uma que tem três meses, porque o Snoopy está lá há tanto tempo sozinho e ele, coitado, vai atrás dos pastores e leva porrada, porque não consegue nada. Meu Deus. Arranjou-se ali uma pequenina e ela é energética. Ele já lhe magoou a pata duas vezes, o mais velho para a mais nova, e a Kaila diz, mamã, a chaca é muito enérgica, o Snoopy já é velhinho, ele já não tem paciência para essa energia da chaca, então fica-lhe a tentar morder, para ver se ela para, e ela não para. Pronto, vocês já perceberam que a gente aqui de Ivaga, as nossas conversas são interessantes sobre temas aleatórios, a gente fala sobre tudo aqui. Diz-me, conta-me um bocadinho sobre esse teu lado espiritual, eu amo ouvir-te. Olha, eu ia dizer, eu ia falar agora sobre isso, falar sobre o cão, porque o Noéldi diz, cão em inglês é dog, né? E ele, de repente, chega e diz, mamã, tu já percebeste que dog, ao contrário, é God? Já, já me contaste isso. Pós-é de propósito, esse silêncio. Exato. E eu, peraí, sim, é God? Ele disse, pois é, mamã, se calhar isso diz muito sobre os cães. E não tentava ler o significado espiritual dos cães e gatos, porque os meus filhos querem muito ter gatos, e nós temos cães, e é um bocado complicado, eu já tive coelhos, os cães mataram os coelhos, e foi uma experiência que eu não gostei. Olha, nunca falamos sobre isso. Também é a mesma coisa, né? Eu tive, sim. Eu tive três vezes coelhos e os cães matam os coelhos, e acham que os coelhos são uma ameaça, uma presa, e depois vêm entregar-te. Tipo, pousam lá, para tu olhar, tipo, olha, mamã, matei, este estava a tentar entrar. Não, esse era o meu coelho que eu queria ter. Foi traumático. Foi traumático. Foi uma experiência bastante traumática. Então, sobre os gatos, eu nunca tive um gato, nós tivemos vários animais, tivemos cagados, tivemos vários animais em casa, rolas, mas nunca tive gatos, e pronto, quero aprender a tê-los, né? A tê-los em casa, sei que são animais limpinhos e etc. Mas os gatos têm também uma função espiritual, e os cães também. Às vezes nós pensamos que temos só animais domésticos, por proteção, ou por companhia. Não, eles são aí também com uma função espiritual, e a função espiritual dos cães é a de proteção. Só que os cães absorvem a energia, as energias negativas que vão na direção das pessoas que eles amam, dos donos. E eu já tive várias experiências em que, por acaso, os cães morreram. Já tivemos vários cães, e vários cães morreram, em situações que tu olhas e dizes mas porquê que o cão morreu? O cão não tinha nada, de repente teve uma febre e morreu, foi muito rápido. Então eu percebo que eles também têm essa função espiritual, e nós, sim, somos pessoas muito voltadas para o espiritual. Há vários filmes sobre isso, dos cães. Há vários filmes sobre isso, sobre as encarnações, inclusive, encarnam nos cães, podem ser os teus avós, podem ser os teus ancestrais, e eu acredito muito na ancestralidade. Eu agora faço um exercício de ver a minha ancestralidade ao pé de mim. Tenho feito muito esse exercício agora. Eu tenho um ritual matinal longo. Tenho que acordar mais cedo para fazer o ritual, para estar aqui hoje, por exemplo, o que é que tenho que fazer. E comecei a trabalhar muito as minhas rotinas, e percebi que uma coisa importantíssima de nós fazermos todos os dias, de manhã e à noite, é agradecer. Eu tenho trabalhado muito na gratidão. Já fiz várias formas. Já fiz um pote de gratidão, fiz um pote enorme, e apondo todas as coisas boas que me aconteciam no final do ano, lia todas. Aquilo é uma loucura de emoções, porque tu vais percebendo coisas boas que te acontecem que nós, geralmente, tomamos por garantido. E elas podem ser pequenas. Não tem a ver só com finanças. Elas podem ser, por exemplo, tu tens um pet novo. Podem ser, tu tens melhorado de uma determinada doença. Podem ser, o teu filho que entrou para a escola naquele dia, um diploma que tu recebeste, uma mensagem interessante, um presente. Na verdade, é um sobretudo que tu tens. E, na verdade, se tu se perguntar, há muita gente que tu vais perguntar e eles vão dizer, eu não tenho nada para agradecer. O fato de tu teres acordado com saúde, quando muita gente não acordou, é para agradecer. As tuas tu tens à tua volta, a casa que tu tens, a comida que tu tens, os filhos que tu tens, tudo que tu tens à tua volta, se tu fores ver, tu tens muita coisa para agradecer. Até a tua consciência, por exemplo, a consciência que tu tens de que precisas agradecer, tu podes agradecer essa consciência, não é? Consciência de ti própria, oportunidade de fazeres diferente, a oportunidade de começar uma semana nova, como muita gente amaldiçoa, sexta-feira e abençoa, ao contrário, amaldiçoa a segunda-feira e amaldiçoa... E amaldiçoa a segunda e abençoa a sexta, não é? Porque sexta, festa, sexta, dia do homem, sexta, começou a vida. E não percebe que nesse amaldiçoar, amaldiçoa a semana inteira, porque amaldiçoa o início de uma semana, onde eu posso ter realmente realizações e coisas boas, mas não, eu já olho para a semana como um fardo que eu vou carregar. Então acho que o facto de tu agradeceres muda a tua frequência, muda a forma como tu te imites para o mundo, não é? Mas isso entra no tema que nós chamamos energia, está cientificamente provado, ok? Não é nada de outro mundo, não é voodoo. Eu acredito na lei da atração, na física quântica, eu acredito nestas coisas. O Einstein já falava tanto sobre isso e ninguém lhe dava ouvidos, porque se calhar naquela altura a humanidade ainda não tinha a consciência que tem hoje, mas ele já dizia... Eram os loucos, que eram internados exatamente por causa disso. Eram os loucos, camisa de forças, não é? Exatamente. Mas no sentido de já estarem muito avançados, eu acredito que o mundo manda 100 pessoas já muito iluminadas e muito avançadas para puxar-nos rapidamente para o próximo nível e ele já dizia, tudo é energia, tudo é a nossa volta, essa mesa é energia, esses microfones de chão, esta caneca, a água que bebemos, nós. As plantas, o ecrã, e tudo imite uma certa energia. Eu acredito que as energias complementares, elas andam juntas, não é? Então, quando nós emitimos essa frequência de gratidão, nós no fundo estamos a dizer que queremos mais daquilo. Exato. Nós estamos a dizer ao universo, a Deus, a quem acredita em Deus de várias formas diferentes, a quem nem acredite. Exato. Mas estamos a dizer para fora que nós queremos mais daquilo. E o exemplo que eu gosto é os pais, não é? Nós. Quando os nossos filhos são grátis por alguma coisa que nós damos, nós percebemos que aquele é o caminho. Exato. E começamos a segui-lo. Quando os nossos filhos têm aquela sensação, nós estamos sempre a dar e dar a impressão que eles não valorizam. Tu dizes, mas tu sempre a fazer isso. Eles não valorizam. Nós raramente vamos continuar por aquele caminho. Exatamente. Então, acho que é a mesma coisa com o universo. A energia da gratidão. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço, assim, mal abro os olhos, ainda nem tão abertos, é agradecer. É lembrar-me de três coisas fundamentais que eu tenho para agradecer naquele dia. Agradecer por ter uma cama para me deitar, por exemplo. Agradecer por ter acordado. Milhares de pessoas todos os dias não acordam. Agradecer por ter saúde. Seja o que for, naquele dia, agradecer pela minha família. Sempre faço isso pelas paredes que me rodeiam, pela abundância que eu tenho acesso. Até pelas possibilidades e coisas que ainda não aconteceram. Esse é o ritual espiritual, não é? Até porque alguma coisa má que te tenha acontecido e que te serviu para ir para o próximo nível, não é? Serviu como aprendizado. Até isso a gente deve agradecer. Eu costumo dizer que quando alguém... Hoje, felizmente, eu sou muito dona de mim, muito, conheço-me cada vez mais e normalmente o que dizem ao meu respeito a mim hoje de verdade não me afeta. Mas se acontece que de dizer alguma coisa que me magoa, eu hoje olho e pego nisto como uma ferramenta de trabalho. Para lá, se me magoou, ainda há alguma coisa aí que eu preciso trabalhar. Então deixa perceber. Porque houve uma correspondência, né? Geralmente há uma correspondência com alguma coisa que nós já acreditamos sobre nós. Porque quando é uma coisa que nós não acreditamos, imagina alguém chamar-te feia. Tu sabes mesmo que não és feia. Eu não sou feia, exatamente. Então não vai doer. Não dói. Mas lá no fundo tem um match. Faz um match. Se tem uma correspondência com uma insegurança tua, pera lá. Então até isso agradece. Diz, olha, alguém me deu uma ferramenta para ir trabalhar. Você melhor diz. Pode descrever, pode descrever, pode descrever. Comece a pensar nisso. Depois a psicologia também diz que nós espelhamos-nos nas outras pessoas, né? Como se não existissem outros. Só existe um. E nós estamos a ver-nos em todos os outros. Com possibilidades. Estamos a ver-nos em possibilidades. Então nós espelhamos aquilo que temos aqui dentro. Então, voltando ao ritual matinal, que é o ritual espiritual da minha conexão comigo própria, faço primeiro a questão da gratidão. Depois vou começar a tratar do meu corpo. E eu aprendi um ritual da água que é espetacular. Acredito, afasta muitas doenças. A minha mãe faz um litro e meio. Mas eu, a minha médica, que é a Nádia Brock, diz que 700 mililitros de água são perfeitos. Seria, vá. Eu faço dois copos. Imagina, duas canecas destas sem medo. Sem medo mesmo. Beber dois copos de água. Água natural, obviamente, ambiente. De manhã, em jejum, antes de lavar os dentes. Tem uma explicação para isso. Científica, tá bem? Então, dois copos de água. Para dentro. O que é que isso faz? Hidrata logo o corpo. Com o líquido virgem, né? A água não tem nada. Hidrata logo o corpo. E faz-te ir à casa de banho. Mais facilmente. As pessoas vão perceber. Se começarem a fazer, não é só o número um. O número dois também. Limpa o intestino. E depois, ao longo do dia, é mais fácil. Porque tu já bebes dois copos de água. Ao longo do dia, eu tenho que beber pelo menos, pelo menos, dois litros. Eu sei que tu bebes mais. Tu bebes quase três. Não sei como é que fazes isso. Mas eu bebo dois. Eu fiz aquela conta. As 30 ml para cada quilo, né? 30 ml para cada quilo. Agora, façam as contas. Quem está em casa, quer pensar. Eu tenho 100 quilos. Eu agora buqueei 30 ml por causa da... É, 30 ml por cada quilo. Por cada quilo. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Já não me lembro bem. Ou 33. 30 ou 33 ml por cada quilo. Outra coisa. Não me lembro bem. E o meu dá dois e tal. Dois litros e tal. O meu dá três e oitocentos. O teu dá três e oitocentos. Três e oitocentos. Muita água. E eu tenho que ser intencional. Porque, assim, se eu não me concentrar, que eu tenho que beber água ao longo do dia, eu não bebo. Só quando a garganta estiver mesmo seca. Exatamente. Então, eu tenho que buscar mecanismos. Eu também. Ando com aquele... Um bujão. Um bujão de água. Ou ando com um bindão de água para me lembrar que eu tenho que beber água. E depois ouvir o nosso corpo. Porque, na verdade, o nosso número um, quando nós urinamos, a cor da urina determina se nós estamos a beber água suficiente ou não. Ou seja, a urina é muito, muito clara, transparente. Bebeste água demais. Bebeste demasiados líquidos. Limpaste completamente os minerais e tudo o que tu tinhas. A urina mais amarelada que era suposto ser. Há uma cor específica que não vou conseguir mostrar aqui. Mas está na internet, se vocês podem procurar. E a mais escura, tu sabes logo. Não estou a beber água suficiente. Exatamente. Neste dia ainda podes corrigir. Então, faço o ritual da água. Depois volto e geralmente... Eu não faço isso de manhã. Gostava de conseguir fazer de manhã, ler de manhã. Mas ouço os podcasts que ajudam muito. Ponho os meus escutadores e ouço os podcasts. Ouço o Mel Robbins. Ouço o Bob Proctor. Há vários autores que eu gosto de ouvir. Ponho os escutadores. O que é que isso faz com o meu dia? Meu Deus, Neuza. Já começas. Exatamente. Tudo. Mudas a energia. Eu já vou com os meus escutadores treinar. Que é a outra parte. É corpo, alma, mente e espírito. Mas assim acordas a que horas, Dicla? Depende. Depende. Para fazer isso tudo. Não, mas não acorda assim tão cedo. Por acaso, isso não demora assim tanto tempo. Ok. Até porque algumas coisas dá para fazer a andar. Por exemplo, a gratidão. Em vez de ficar na cama deitada a agradecer, eu posso fazer a andar. E a Giovana Antonella ensinou uma outra coisa que eu também estou a tentar praticar agora, que é sorrir forçado. Ok. O cérebro não sabe a diferença entre eu estar feliz. E rir-me porque estou feliz. Ou eu não estar feliz e estar a fingir. O cérebro não sabe. Tanto que o cérebro não sabe a diferença entre um sonho e a realidade. Quando nós temos um sonho que alguém está a dar corrida, não sei o que, nós vamos acordar suados, com o coração. Porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso é que tu vês um filme, vês uma novela e tu estás a chorar. Tu sabes que aquilo não é verdadeiro. Mas tu estás a chorar, babirranho e acreditas naquilo. E as emoções estão lá. E isto serve muito a nosso favor. Nós podemos usar isso a nosso favor. Daí usamos o nosso livro-arbítrio que Deus deu-nos, a opção de nós escolhermos e começamos a prestar atenção a tudo o que nós pensamos, imaginamos, sentimos, vemos, consumimos. Consumimos tudo. As notícias, os programas, as novelas, os filmes. Ah, vê filme de terror, não tem problema nenhum, Dicla. É só um filme. Seu cérebro não sabe que é só um filme, meu amor. Não sabe. Exatamente. Ele leva aquilo como verdade. Ele vai construir neuropaths, ele vai construir neurologicamente, vai construir caminhos para falar sobre aquilo. Há traumas que podem vir das coisas que nós vemos, que nós lemos, que nós ouvimos, as páginas que seguimos. Tudo isso tem influência, não é? Ele vai empilhar memórias negativas como se tu realmente tivesses vivido aquilo. Com etiqueta, não é? Com etiqueta. Olha, memória X, etiqueta Y. Como um computador, não é? Que é assim que o cérebro funciona. Então, esse processo matinal dá-me logo aquela, eu gosto de chamar pica, aquela pica do existir, não é? Já agradeci, já bebi a minha água, já treinei, já ouvi os meus podcasts ou as minhas afirmações positivas. Eu estou numa frequência diferente. Automaticamente numa frequência diferente. Não é fácil. Há dias que há uma resistência muito grande para tu fazeres, conseguires cumprir isso. Imagina que durmas mal de manhã. É muito difícil fazer isso. Mas pelo menos a gratidão tens que fazer. E a água. Gratidão e água, fundamental. E depois muda a minha estrutura diária. Então, acho que essa seria a primeira fase da espiritualidade para mim. Depois é conectar-me com as coisas que estão à minha volta, não é? Olhar para os detalhes. Será que nós olhamos para os detalhes? Nós olhamos para o céu e vemos as cores que o céu está daquele dia. Os formatos que as nuvens apresentam. Nós olhamos para as árvores que estão à nossa volta. Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta. Eu vou na rua e vou no meu carro com os vidros fechados. Eu vejo as pessoas que estão à minha volta. Eu vejo o que está a acontecer. Eu vejo quem precisa de ajuda. Lembras daquele dia que nós fomos a estar fora? Nós estamos no automático. E sabes como é que fizeste o percurso até chegar de casa ao trabalho, não é? É isso que se chama mindfulness, não é? Não, tu não. Tu às vezes vás muito atenta, não é? E até os meninos a deitarem papéis na rua, tu estás a parar o carro. Eu sou polícia. Eu sou polícia da minha cidade. Eu sou polícia da minha cidade. Eu não aceito que nós vivamos numa cidade suja. Que brincadeira é essa? E ontem foi uma senhora, ela estava em frente, uma farmacêutica. Atenção, meu Deus. Uma farmacêutica. Eu ia com os meninos no carro, fui buscá-los à escola, porque faço isso também. Dilema, né? Dilema. Fui buscá-los à escola para termos aquele momento de conexão. E quando nós passávamos pela pontezinha, sabes onde é que é, né? E vimos a farmácia, a farmacêutica estava ali com o papel na mão. E é incrível como as pessoas já nem se lembram. Não estão conscientes mais do que estão a fazer. Aquilo já está programado. Ela pegou no papelzinho, desfecho do papel. Não é desfecho com aquela intenção, tipo, estou a pôr aquele papel a pensar com medo. Não, normal. E continuou. Eu disse, eu fico mesmo ofendida, vocês não estão a perceber. Eu baixei o vidro. Eu disse, senhora. Eu não disse, senhora, deitei o papel, né? Senhora, deixou cair o papel. E ela, ah, ah, pois é verdade. E pôs na bata. Aí a Aruna diz, mamã, tu sabes que ela pode deitar o papel a seguir, né? Outra vez. Eu disse, sei. Sei que eu disse. Então, por que a mamã faz isso? Para ela acordar. Para ela lembrar-se. Para ela estar consciente que ela fez aquilo. Agora, se ela quiser continuar a fazer, não vai ser eu a ver e eu não vou deixar isso acontecer. Depois ela disse, mas por que? Esse é um papel. Lá fui eu explicar. Sabes o ciclo da comida, né? O ciclo da vida. Acontece a mesma coisa com o lixo. Estás a ver essas... Mostrei-lhes no saneamento básico, né? Todas as estradas tu tens ali, aquela grelhazinha da água que vai para o esgoto. As águas fluviais, da água da chuva. Estás a ver essa grelha? Sabes quantos papéis ficam ali naquela grelha? E por causa disso, a água da chuva não vai embora. Se a água da chuva não vai embora, isto tem asfalto, a rua vai ficar alagada. Se a rua ficar alagada, o asfalto vai ser comido. Se o asfalto for comido, vai ter buracos. Quando nós passarmos, a estrada tem buracos e nós vamos reclamar de buracos. E da água que entra para a casa das pessoas. Quando chove, ficamos todos horrorizados com o lixo que fica na marginal. Pelo amor de Deus. Há cheias, no nosso caso, em Luanda. Ai, não estamos preparados para a chuva. Quem é que vai preparar-nos para a chuva? Eu disse, é um ciclo. Estás a ver o ciclo? E depois amanhã a senhora trabalha na farmácia. E falamos sobre o retorno. É incrível. A cerveza devolve-nos aquilo que nós lhe damos. Devolve, devolve. Como devolve. Então, acho que essa consciência, estamos aware, estamos conscientes das coisas à nossa volta, que se chama mãe de funécia hoje em dia. Estamos mais conscientes até do banho que tomamos, a água que escorre no nosso corpo. Tudo isso é espiritualidade. As pessoas pensam que espiritualidade é espiritismo. É sobre os espíritos. Estás muito atenta a coisinhas. Eu gosto de estar com a Dicla também por causa disso. Nós tentamos, e de forma natural, tanto é que há tempos saímos e nem nos lembramos de registrar. Depois nunca até, opa, não registramos. Porque estamos tão atentas a isso. Olha, o sol está tão bonito. Olha, as nuvens, o coisão. Olha, estás a ver, a tentar viver o agora, o poder do agora. Há um livro até. O poder do agora, do Eckhart Tolle. Adoro. Nós estamos muito no automático. E lá está a Dicla, está aqui a falar da rotina dela. E não é sobre perfeição, porque ela também tem as falhas dela, tem os desafios dela como mãe. Esta é a jornada que ela tenta fazer. E tu não tens que copiar a dela. Tu tens a tua e está tudo bem. Tu és a melhor mãe, a melhor pessoa que tu podes ser. Não vais dizer que eu sou má mãe porque não faço isso. Exato. Ouve, eu já me pus nesse lugar de culpa. Hoje... É o lugar da comparação também, não é? Mas há uma frase que eu gosto, que eu vi há pouco tempo. Se tu estás a tentar ser melhor mãe, é porque tu já és. Exatamente. Ou seja, quem está no processo da consciência de saber que precisa ser melhor, é porque ela já é uma boa mãe. E quer ser melhor. Porque há pessoas que estão tão distraídas das suas funções que nem pensam nisso. Como assim melhorar? Como assim melhorar? Eu acredito que pai e mãe, mesmo quando erra, estão certos. É? Eu acredito. Porque no seu desespero... Ninguém dá aquilo que não tem. E então eles foram educados. O Paulo Vieira diz muito. Nós somos vítimas de outras vítimas. Lembro-me desse pitch. Por isso é que devemos ter até essa empatia, não é? É para ela estar a fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Hoje nós já temos outra consciência e dizemos, é pá, isto eu não faria desta forma. Mas é para tentar fazer o melhor no lugar onde tu estás. Porque dizer que o outro está a fazer errado é um lugar de conforto. E tu, no teu lugar, o que é que estás a fazer? Hoje nós somos os juízes da internet. Eu hoje vejo muito Big Brother. Tento. Brasil. Para mim, é, porque para mim, mesmo o angolano, eu também vi. Oh, ela viu. Porque eu acho que é um extrato muito real da nossa sociedade. É um experimento social. Exatamente. O Big Brother é um experimento social. Tu não consegues fingir 24 horas por dia. Não, barei. Chega uma altura que tu esqueces as câmaras. E tu vês, eu consigo ver, por exemplo, coisas que eu julgo nos outros. Mas diz, espera lá, eu estou aqui a julgar, mas eu também faria isso, desse jeito. E há, o que é que... Eu gosto muito por causa disso. E nós estamos agora ali com o Davi. Não sei se vocês veem, alguém deve ver. Ah, eu não vejo Big Brother Brasil, por acaso não. E as pessoas estão... Eu vou vendo alguns trechos e eu vejo... Aquilo é um jogo. As pessoas não estão lá para... Todo mundo foi para julgar e cada um tem a sua estratégia. Ela já está compadentrada. Não, mas é sério, estamos ali a julgar alguém pela estratégia que está a fazer e a chamar como manipulador. Quando nós não temos todas as variáveis, mas julgamos o outro pela nossa interpretação. Eu acho que nós fazemos sempre isso. E há, mas tu estás a ver um outro lá. Diz, mas espera lá, ele está a fazer exatamente a mesma coisa. Porque ele está a combinar votos. Exatamente porque tem que se defender. Tem que ter ali um grupo de suporte. Mas eu estou a julgar a atitude do outro porque não cabe na forma como eu entendo o jogo. E estamos ali com acusações muito sérias sobre manipulação, sobre mau caratismo. Mas espera lá, tu não tens todas as variáveis. Tu não estás a ver as coisas... O contexto todo. E outra coisa que me chama a atenção no Big Brother, não sei se já pensaste sobre isso, é que nós estamos neste mundo hoje muito ligado às redes sociais, muito imediatista. Nós nos sentimos tão perfeitos que podemos julgar a vida do outro sem olhar para nós e dizer olha, fez isto, não me apetece, vou ligar e vai sair, vai ser expulso. E no fundo é o que nós estamos a trazer para a nossa vida. Já pensaste sobre isso? Eu acho que nós usamos uma graduação específica. Eu acho que toda a gente usa uma graduação. Eu quando era muito mais nova dizia, tu julgas os outros à luz dos teus princípios. E eu acho que é isso que acontece. E é o que eu estava a dizer, que a psicologia diz que nós espelhamos nos outros. No fundo é espelho. É o que acontece com o bullier, o bullier das escolas. Os bulliers que existem no mundo, geralmente, são pessoas, geralmente, nunca é total, que não se sentem bem com elas próprias. Então elas precisam que as outras pessoas se sintam. Se tu estiveres bem contigo mesmo, tu não ataca de novo. E eu costumo dizer isso, é uma coisa muito engraçada. Tu raramente vais ver uma mulher, um homem, muito de bem com a vida. E que se sinta, não estou a dizer que seja nos padrões que existem, mas que se sinta bonito e bem a falar sobre a beleza dos outros. Raramente. Tu vais olhar para as pessoas que estão lá prontas para criticar, tu olhas para a vida delas, e na internet consegues ver isso, tu vais ver os comentários das pessoas que criticam, entra na página da pessoa e tu vais perceber porque é que aquela pessoa... Daí entra a questão da empatia que estavas a dizer, né? Mas agora voltando àquela coisa de espaço que ficou isso na minha cabeça, ainda há questões mais criminosas, né? Há atos mais criminosos. E sabes qual é a minha posicionamento em relação, por exemplo, à violência doméstica? A dígula é nem a palmadinha. Não. Eu tenho um posicionamento muito específico em relação a isso. Então não sei se não existem erros, eu acho que todos nós cometemos erros. Nós estamos numa função e vamos cometer erros, mas há coisas que realmente podem danificar um ser humano, né? Então, se calhar temos essa consciência de que podemos estar a fazer alguma coisa e melhorarmos como seres naquela função. Não, mas eu quando digo os pais, mesmo quando erram, estão certos, não é no sentido de que eles não são falhos. Não, não é isso que eu estou a dizer. É no sentido de... Exatamente isso. Estão a tentar fazer o melhor que podem com as ferramentas que têm. Estão sempre. É nesse sentido. Isso é verdade. A não ser que seja um pai doente, que tenha um problema psicológico ou qualquer coisa parecida. Narcisistas, psicopatas... Mas aí é um problema. Nessa função também existem pessoas assim. Exato. Mas normalmente, falando de um pai, uma mãe normal, ela vai fazer o melhor que pode para o seu filho. E pode estar errada. Ou o melhor que sabe. Ou o melhor que sabe, na verdade. Com as ferramentas que têm. Nós hoje damos ao luxo de ter informação, de ter... Porque nós ou repetimos ou repelimos. Eu repeti padrões da minha infância e tu repeliste. E está tudo certo. Eu repelí conscientemente. Exato. Conscientemente. Mas sabes o que eu falaste do Big Brother? Eu gosto desse tema porque acho interessante. Eu acho que eu fui a única pessoa no mundo. A única, única. Ainda não vi mais ninguém. Que esteve nos dois lugares. Eu estive no lugar da apresentadora das três edições do Big Brother Angola e depois Angola Moçambique. E estive em Portugal num reality show, no Biggest Deal, que não era um Big Brother. Ok. Mas estive como participante, que era um reality de negócios. Então consegui ter as duas faces da moeda. Eu consegui saber como é que era estar do lado de fora e olhar para eles, né? Na perspectiva de liderar aquele processo, mas estar só a ver e estar lá e perceber como é que tu te sentes estando num reality show. E posso dizer-vos, é verdade, nos primeiros dois dias tu estás ali muito consciente, muito... Tudo está pensado, né? Estás ali a pensar como é que vais estar para a câmara e não sei o quê. Mas esquece. Depois de três, quatro dias. Aquela és tu. Não tem como. Mesmo que tu queiras jogar. Porque quando tu queres jogar, tu também tens de estar consciente que estás a jogar, né? E há algumas coisas que tu vais fazendo intencionalmente. Mas de uma forma geral, depois és tu. Porque acaba por mexer tanto com o teu emocional. Se bem que depois há uma parte... Eu não posso falar muito sobre o Big Brother, porque há uma Bíblia e nós assinamos um contrato quando fazemos parte desse formato. Ok. Porque aquilo está tudo escrito. É um formato internacional. E aquela Bíblia tem que ser respeitada. Então há segredos de cozinha. Não se podem revelar. Mas como experimento social percebe-se que é uma caixa, né? Começou assim, uma caixinha de ratos. Big Brother foi pensado dessa forma. E tu vais pondo condições específicas para os ratos terem... Para se testar o comportamento dos ratos. Então agora ponho comida para os ratos. Hum. Tiro a comida dos ratos. Ah, ficam ferozes. Ponho isso. Ponho aquilo. Ponho uma fêmea. Vão acasalar. Mas é exatamente isso. Vão lutar. Te retiro. Então acho que é um formato muito interessante para nós vermos quem nós somos. Quando Big Brother Angola começou, as pessoas criticaram muito, sabes? Eu estava à espera disso, mas eu estava tão maravilhada com o formato. Nós não estávamos preparados. Era muito giro ver de fora, mas de repente... E eu tinha a curiosidade inversa. Eu queria ver um Big Brother Angolano, porque eu queria ver como é que ia ser. Com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com a nossa forma. Esse desfile cultural. É normal ver o brasileiro a beijar a torta e a direita e ver uma novela. Foi um choque. O beijo da Dicla e do... Primeiro beijo é sério na televisão. Nós não estávamos preparados para isso. Principalmente porque nós nos conhecemos todos uns aos outros. Então, mas como é que a fulana está ali a beijar? Descaradamente. Depois vem dizer que isso é técnico. Eu vi muito bem. Eu tinha uma linda. É a mesma coisa comigo. É tipo... Ah, meu Deus. Eu a viajar, né? Ia todas as semanas para a África do Sul. Eu estava num momento incrível da minha carreira, da minha vida. Pessoal, porque também aproveitava, de alguma forma, para ter essa interação mais cultural com aquele mercado. E durante o voo, pronto, havia muitos comentários. Mesmo as assistentes de bordo. A dizeram, ah, aquilo que está a acontecer é uma vergonha. E não sei o quê. Ah, nós não somos nada a isso. E eu pensei, eu disse, uau. Quando nós temos a oportunidade de olhar para nós do lado de fora. Porque é isso que é um Big Brother. É um Big Brother Angola. Quem está lá são angolanos. Nós estamos a olhar para os angolanos do lado de fora. Então vamos prestar atenção, mais do que antes, como é que falamos. Podemos não gostar de sotaque, da forma. Como é que nos comportamos. Aquilo é um experimento. É aquele experimento. Ele tem pessoas diferentes, diferentes umas das outras, né? Uma mais extrovertida, uma mais introvertida. Então nós temos... Está muito representativo. E isso choca as pessoas. Olhares para ti do lado de fora, pode-te chocar. Pode-te chocar. Se puseres uma câmera na tua casa. Exatamente. E observares o que acontece na tua casa, pode-te chocar, inclusive, o que tu fazes. Meu Deus, eu grito. Eu grito com os meus filhos. Nunca tinha percebido. Então acho que esses experimentos são muito importantes para a nossa análise. A cabeça da Dicla é outra. Ela consegue ter os medos todos dentro de casa, numa záfama e mesmo assim está a sair plena. Ai meu Deus, parece plena. A minha intenção é muito maior do que essa. Na maior parte das vezes. Parece plena. Parece. Só parece. Acreditem que às vezes é mesmo só parecido. Porque aqui dentro, há dias que eu quero ficar no meu glamour. Estás a ver? Na minha glamourisidade. Eu sei que essa palavra não existe, mas estou a inventar agora. Glamourisidade. E quero, tipo, vou aproveitar, vou pôr uma roupa, vou não sei o que, não sei o que. Mas começa a fazer as coisas, dilema, como tu dizes. Ai meu Deus, agora eu tenho que me vestir. É muita pressão comigo própria, não é? De eu depois querer estar ainda. Eu fico a pensar, como é que é possível ser? Tu sejas a diva, outside. E ao mesmo tempo dentro de casa, ainda teres depois esse comportamento mais doméstico, mais familiar. E é muito difícil, não é? Não, mas tu levas isso. Lá está, do meu ponto de vista. E para ti é normal, porque é uma coisa que tu gostas de fazer. Embora eu ache que tu esticas ao extremo e podias ceder um bocadinho mais nisso, como eu podia ceder um bocadinho mais nessa minha... Pronto, eu acho que fui de 8 para 80. Eu já estive nesse lugar e de repente era uma carta de alforria e fui para 80 e agora estou a tentar encontrar ali um equilíbrio. Porque às vezes eu digo, Dicla, eu não sei mais brincar, como é que eu faço? Acontece. Mas lá está, é como se no teu subconsciente, talvez tu estiveses a tentar compensar esta tua vida agitada do trabalho com o estar presente a qualquer custo. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que foi no final de ano, não é? Tinha cheio de sei lá onde e foi-me levar... A mãe da Dicla faz uns croissants maravilhosos. Uh, e os folares. Uh, e os folares. Os folares, encomendem. Então eu pedi-lhe a última da hora, foram-lhe deixar e ela veio ter comigo cheia de sono. Eu disse, olha, mas fica... Não, ainda tenho que ir cozinhar e chegar a casa, não sei o que... Eu disse, sério, Dicla? Olha, eu faço. Estava com a Anaiane, lembra? Estavas com a Anaiane no carro. Eu faço. E já disse aqui. Eu, e vou-vos dar um truque, a comida, quando tu acabas de fazer, ainda quentinha, e está provado que não estraga o frigorifo, não estraga a arca, não estraga coisa nenhuma, pelo menos até a informação... Há um mito sobre isso, mas está provado. Até onde eu tenho a informação, o meu marido até ralha com a comida e diz, Neuza, tu quando estás a falar de um experimento, um estudo, diz qual é o experimento, diz qual é o estudo. É muita coisa para a minha cabeça. Eu vou tentar, mas é muita coisa para a minha cabeça. Isso é importante. Mas google-te. Tio Google ajuda. Exatamente. Eu tenho um tia que me disse. Eu dizia, tio, eu estou com um problema, eu acho que estou com problemas de memória. E ele dizia, minha filha, na tua idade, é normal que tu tenhas uma memória mais seletiva? Não é para guardar tudo? Adoro. Eu também acho que a minha memória é só seletiva. E há, é só seletiva. A minha memória é muito seletiva. Então lembra isso. O que é que eu faço? Comida, acabou de fazer, os maridos, tem aqui alguns maridos, eu não vou ralhar com as mulheres. Estou a ensinar mais. Estás a ensinar o truque. Mas acaba de fazer. O que é? Deixe-me comida congelada. Congela imediatamente. Quando for estirar do, por exemplo, imagina, faz um bacalhau com natas, congelas logo. Quando for estirar, o forno já está quente. Ele não pode descongelar fora. O forno já está quente. Pegas no tabuleiro, bota lá para dentro, parece que fizeste naquele momento. Não é. Sério. Ajuda muito nessa perspectiva da gestão de tempo das mulheres. Se lembras que as mulheres agora saíram, não é? As mulheres agora. Isso não é uma coisa tão antiga assim. Parece que já acontece há muitos anos, mas não é verdade. Há sociedades que ainda as mulheres continuam nesse lugar, em casa, no sentido só doméstico. Esse fluxo, essa mudança das mulheres saírem para o mercado de trabalho e serem hoje líderes do mercado de trabalho, executivas, como tu, pessoas que trabalham no campo administrativo que lideram várias empresas, também exige, é como se nós, essa compensação que tu estás a dizer, isso é uma coisa se calhar mais comum do que se imagina. Há muitas mulheres nesse momento, e eu ainda tenho sorte que eu tenho flexibilidade de horários, eu faço os meus horários, não tenho que estar todos os dias num lugar às sete e meia da manhã e sair. Agora imagina as mulheres que têm que estar todos os dias às sete da manhã no local de trabalho e depois só saem às sete, às oito horas e apanham um garrafamento, chegam a casa às vinte, mas na cabeça delas, elas têm uma função como mães e esposas, e isso é verdade, a função existe, elas ainda têm que gerir a própria casa, gerir as colaboradoras domésticas, gerir o tempo de qualidade com os filhos, então muitas deixam de fazer, vão começando a protelar para o fim de semana e no fim de semana é muita coisa para um dia só, acabas por não fazer, então há muita gente que não se lembra mais de como é que é brincar, há muita gente que nem se lembra como é que é olhar nos olhos dos filhos e dizer eu te amo, tempo de qualidade com o marido que há muitos hoje, muitos mentores aconselham uma vez por semana, um dia na semana, o casal está junto, porque se não, o que é que nós estamos a fazer? E a falar só deles, nada de filho, de trabalho e depois, é um desafio. Esse é um desafio, amor. Mas estamos aí para aprender. De repente sai tudo e lembras-te. Exatamente. Porque perdes a conexão. Mesmo na cama, não te acontece. Não. De repente estão ali naquele momento, de conversa. Estou a falar na cama. Não, vão sim para aquele momento de conversa. Só para saber se agora o teu mãe ia mudar para este. Não, não, não. Ainda nem fui para aí, mas é mesmo de estar na cama. Vão deitar-se. Pronto, acho que fica melhor assim. Ah, está bem, está bem, está bem. Vão deitar-se e em vez de estarem a falar de vocês do dia... Não é, olha, o gato, o cachorro, o periquinho, o apagaio, o gato... Não, para, 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 recua aqui. Já foi muito para ti, não é? O gás, o carro, não sei o que, não sei o que. Ah, agora a agenda, no nosso caso ainda pior, porque o Manoel é meu manager, não é? Exato. Então, nós trabalhamos juntos para piorar na minha carreira. Então, ainda tenho a gestão do meu próprio trabalho que nós temos que falar sobre. Mas sabe o que é que nós fizemos agora? Nós marcamos encontros fora de casa, profissionais, e eu vou um meeting com o meu manager, que na minha cabeça é tempo porque não é meu marido. Mas depois fica a tentar seduzi-lo durante o meeting todo, também faço isso. Ok. Tipo, estamos no meeting do manager, não é? Já falámos dos assuntos importantes na agenda e eu estou ali num modo sexy, não sei. Não sou o gás? A tentar seduzi-lo. Não, não sou o gás. Não, não pode. Aquilo é específico para o nosso trabalho. Eu vais fazer o evento de cis, não sei o que, então as fazemos ou não, não sei o que. Eu estou ali a tentar seduzi-lo e de repente eu digo, ah, posso ir na boleia? Posso ir na sua boleia? E ele olha para mim, tipo, viemos juntos. Não, posso ir na sua boleia? E eu fingo que sou uma personagem e depois digo que gostei muito da nossa reunião. Põe a mão na perna dela. Olha, não é... E aproveito estes momentos para... O Manuel não está aqui, mas Deus sabe o que é que faz quando junta determinadas pessoas. O Manuel é um gentleman. Uma paz de alma. E uma paz de alma. Só mesmo assim para... Tinha que existir o Manuel para uma dica. Olha, na semana passada falávamos com a Du. E a Dicla é outra. O pé é direito, mal entrou no sítio, já cumprimentou todo mundo à volta e o Manuel está ali. Eu no princípio sofria muito. Ficava perdido. Tipo, eu estou com a mão dada, não é? No princípio, eu estou com a mão dada. Então vamos a um evento onde tem muitos artistas e eu, pô, é o meu mundo, não é? Exato. Eu viajo na maionese. Eu acho que eu tenho o poder da presença. Eu quando estou num momento, eu fico presente naquele momento e esquece-me de tudo o resto, não é? Mas eu fui com ele. Ah, e na minha cabeça, nós somos um, não é? Eu larguei a mão dele. Fui cumprimentar de repente. Um areco. Olhe para trás. Ele já está ali, tipo, está perdido. Não sabe onde é que eu estou. E ficava zangado no princípio. Agora que... Pronto, isso foi no princípio do casamento. Agora que estamos casados há 15 anos, ele já me conhece. E ele vai buscar uma bebida e ele vai ter comigo. Uma boa. Mas antes era tipo, abandonaste-me, Dicla. Eu fui contigo e era como se eu não tivesse leio. Mas não era a minha intenção. Mas sabes que o que eu pôs, eu tive a resposta a uma pergunta que eu digo sempre e já disse a ti. Eu não sei por que cargas d'água Deus me conecta a pessoas ligadas no 220 mais do que eu. Já sabes porquê? Eu descobri porquê. Sabes porquê? Porque não há cobranças. A gente se entende. Percebes? Nós chegamos muito tempo sem estar juntas e de repente tentamos marcar e as duas não conseguimos. Está tudo bem. Está tudo bem. E hoje, não vou dizer há quanto tempo, mas hoje descobrimos no carro que apesar de vivemos tão próximo, nós levamos tempos e tempos para nos encontrar e gostamos de estar juntas. E a conversa... Isto aqui é a mesma nossa conversa. E eu já disse, o Sem Medo Podcast é isso mesmo. Sem medo, sem filtros, sem muita coisa. Sem filtros, sem frete. E ficamos muito tempo sem nos ver. Mas quando nos vimos, não tem essa cobrança. E nós quando nos cobramos, é na brincadeira. Como é você então? Você marca, você desmarca, você... É na brincadeira. Portanto, nós nos entendemos. Mas eu também tenho um grupo de amigas. E vou falar aqui de duas. E as duas são minhas comadres. Também tem outras, mas estas duas são minhas comadres, que estão mais tempo comigo. Até três. Para não ficarem com ciúmes. Não, para não ficarem com ciúmes. Ai de ti. A Jurema, que é a minha comadre. A Ana Chilulo, também é a minha comadre. E a Marta. Elas são boezém, meu. Boezém. E eu acredito que é a parte que eu preciso para me centrar, para me pôr no chão. Estás a ver, diz aí. Elas também não cobram-me mais do que este grupo. Mas também entendem. Mas é tipo, já, entendi até que... Mas como é que é? Vamos agora, vamos... Temos que marcar. Não dá só para estar a entender. Mas elas, por acaso, entendem muito. Porque tudo o resto é ligado, acho que não é? De 220 ou 360, mais do que eu. Eu, há tempos, liguei a equipe e disse, olha, eu não estou a conseguir. Liguem para a China. A China vai... Mas, engenheira, a gente não arranja alguém que está ligado no coisa mais que a engenharia. Amigas loucas. E hoje, por acaso, caiu-me essa ficha. Nós nos damos bem. Eu me conecto a estas pessoas. Exatamente porque nos entendemos. Como temos uma forma de pensar muito parecida. Não há essa cobrança. Porque senão está ali atramado. Eu acho o máximo. Já descobrimos, não nos encontramos. E assim, as tuas prioridades. Mas não é nada. Quando dá para estarmos juntos, estamos juntas e aproveitamos realmente esses momentos. E viste como é que foi no outro dia, não é? Combinou, foi. Combinou, foi. Mas também já aconteceu dos combinares e não irmos. Sim. Não, mas tem que combinar, foi. Já estávamos juntas. Não estávamos... Ah, não. Sem combinar. Não combinamos. Na verdade, funcionou. Combinou na hora. Combinou na hora. E foi na hora. Vamos aproveitar aqui esta animação aqui que nós temos. Eu tenho aqui algumas perguntas. Let's go. Que tu até já respondeste. Algumas. Mas é fazer assim um bate e volta rapidinho. Yes. Se não sentis... Não precisa justificar. Mas se for alguma coisa que tu sintas que precisas para não ficar assim no alto, podes até justificar. Adoro bate e voltas. Mas é para ser rápido assim. Posso me preparar? Podes, podes. Prepara as luvas e tal. Alongamentos. Dicla, café ou chá? Chá. Tea lover. Forever. Acordar cedo ou virar à noite? Virar à noite. Um superpoder. Voar ou ser invisível? Voar. Adoro viajar. Eu acho que eu gostaria de ser invisível. Adoro viajar. Por quê? Para ir nos sítios e perceber algumas coisas. Tipo uma mosca num lugar. Ah, eu gostaria. Eu voar. Gato ou cão? Cão. Sabes que eu já apanhei gatos na rua? Eu era que apanhava gatos na rua. E cuidavas deles depois a seguir? Gatos em casa, já. E aí tinha um bato de gatos. Praia ou montanha? Montanha. Casa de campo. Campo, campo, campo. Ler mentes ou prever o futuro? Ler mentes. Estou a ler a tua neste momento. Porque é que eu gostaria de ser invisível. Estás a ver? Eu acho que eu já faço isso. Um filme. Lucy. Lucy é um filme de ficção científica. E é um filme incrível. Que mostra no fundo como é que nós funcionamos. É um filme onde a artista, que é a Scarlett Johansson, desde o início do filme, tem drogas no estômago. É uma longa conversa. Os passadores de droga, os traficantes põem drogas no estômago dela para ela ser uma carrier. Tipo aquelas pessoas que levam droga sem saber. Uma mula. E por causa disso, a droga LSD, se não me engano, a droga desfaz-se no estômago dela. E desse momento, até o final do filme, ela está de 10%. Mais ou menos dizem que a capacidade cerebral da pessoa mais inteligente do mundo chega no máximo aos 10%. Nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Perceberam? As pessoas mais inteligentes do mundo, não é? Não são todos. E ela chega dos 10% aos 100% durante o filme. E isso mostra como é que nós funcionaríamos em todas as fases. E no fim, eu acredito que ela vira Deus, porque ela está em todo o sítio. É omnipresente, omnipotente. Então, é um filme que para mim é uma aula. Uma aula. Viajar no tempo, passado ou futuro? Ah, é tão difícil. Deve viajar. Ias para o passado ou ias para o futuro? Passado. Por quê? Porque o futuro eu estou a construir agora. Eu acho que eu estou a construir o meu futuro com o meu presente. E eu quero continuar a usar o meu poder de escolha para construir com Deus o meu futuro. E o meu passado, eu já não vou voltar, não é? Ou seja, eu já sei que não volto. Então, queria voltar para viver alguns momentos depois. Ontem falei com a Dicla, a minha Dicla interior. É uma longa história, depois eu conto. Está bem. Não te esqueças. Usar sempre a mesma cor ou nunca poder repetir uma roupa? Usar sempre a mesma cor ou nunca... Eu quero a minha mãe. Eu sei o que é que tu ias dizer, porque tu também és que nem eu, mas é usar a mesma cor ou não poder repetir nunca uma roupa. Porque a outra opção seria mais fácil. As roupas não são descartáveis, gays. As roupas não são descartáveis por algum motivo, não é? Se eu te perguntasse isso, ia ser óbvio. Porque eu te conheço. Não sei. Usar sempre a mesma cor. Usar sempre a mesma cor. Com a sua vontade nenhuma de responder isso. Ok, não é? Falar todas as línguas ou falar com os animais? Ah, falar todas as línguas. Adoro ser poliglota. Não penso que tu vês dizer com os animais. Eu já falo com eles. Já não preciso dizer. Eles não me respondem. Mas eu já falo com eles. Primeira coisa que farias se ganhasse a lotaria. Investir. Depois, eu vou dizer a segunda, porque a primeira ias me levar num chato. Ah, ok. Pronto. Peraí, peraí. Deixa eu pensar. Primeira de todas. A primeira de todas. Pronto. Eu já tirei essa parte que ias me levar e íamos ali para umas ilhas. Eu acho que eu respondi instintivamente e estou a adorar o meu cérebro. Mas é... Eu respondi investir. O meu cérebro disse logo investir. Quer dizer que ele já está a trabalhar de preço. Adoro. Herói ou vilão por um dia? Herói. Já sou. Todos os dias. Livro físico ou e-book? Físico. Andar sempre 10% mais devagar ou 10% mais rápido que todos ao redor? 10% mais rápido. Eu já fui atropelada por causa dessa brincadeira de andar mais devagar. As minhas pernas são curtinhas e espacinhos lentos. A Tânia é super rápida. Então, mais rápido. Ser famosa na era da Renascença ou ser uma inventora no futuro? Ah, uma inventora no futuro. Ok. Poder mudar qualquer coisa no mundo com o único desejo. O que seria? Que a fome acabasse. Uma habilidade inútil que gostarias de ter. Inútil? Eu não sei se eu gostava de ter habilidades inúteis, mas... Inútil. Alguma coisa sem grande relevância, mas tu gostavas de ter. Vamos assumir aqui o barulho. Hum, comer sem engordar. Mas não sei se isso é inútil. Eu acho que seria todo mundo, não é? Trouxe. O que é mais difícil? Não usar redes sociais por um mês ou não comer o teu doce favorito por um ano? Não comer o meu doce favorito por um ano. Eu já fiz esse exercício, estava a dizer que estive num reality show. Fiquei três meses sem usar o meu telemóvel. Eu consigo fazer isso. Então, não usar redes sociais é mais difícil do que não comer o teu doce favorito por um ano? Não, não comer o meu doce favorito por um ano é mais difícil do que não usar redes sociais. Ok. Vamos lá. Trabalho remoto. Futuro do trabalho ou isolamento indesejado? Não pensa muito. Tem que entender pelo menos a pergunta. Inteligência artificial é uma evolução ou uma ameaça? Ah, evolução. Vai facilitar muito a nossa vida. Vamos deixar de fazer trabalhos que antes davam cabo no nosso corpo. Temos de ter cuidado para depois não ficamos sedentários, não é? Porque vai fazer-nos evoluir noutros campos. Não tenham medo dos IAs. Eles são nossos amigos. Se bem que o Nody criou uma história em que os IAs acabam com a humanidade. Mas eles são nossos amigos. Não acreditas que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade? Eu acho que é muito difícil a inteligência artificial chegar perto daquilo que Deus fez, não é? E eles só conseguem fazer isso se eles tiverem consciência da consciência deles. Isso é muito difícil de acontecer. Mas acho que eles vão ser nossos amigos. Eles precisam de nós. Quem vai programar? Somos nós que programamos. Lembras-te que antigamente nós tínhamos medo? Machine learning. Yeah, really. Máquinas estão a aprender. Really, estão a aprender. Mas não, acho que não. Acho que nós temos sempre... Esse medo já tínhamos antes do ano 2000. Lembras-te do Palen do ano 2000? Aquela série? O mundo ia acabar em 2000. Estamos em 2024. Redes sociais conectam ou alienam as pessoas? Os dois. Podem conectar. Se for intencional, podem alienar. Tem que se ter muito cuidado com o tempo. Educação online. Igualdade de acesso ou perda de qualidade? Igualdade de acesso. Mas é preciso ter a noção de quem está a educar. Porque hoje há muita gente a falar muita coisa. E esse excesso de informação está a ficar tóxico. No sentido de se tu tens acesso às redes sociais, de repente toda a gente sabe sobre tudo. Toda a gente tem uma fórmula sobre todos os temas. Isso pode ser ameaçador. Tens que ver quem é que está a falar. Tem propriedade para? Tem autorização para? O que é que ele estudou? Quais são os resultados dessa pessoa? Então esse ruído pode realmente ser confuso. Então prestar atenção na qualidade, mas sim. Igualdade de acesso. Mudanças climáticas, pessimismo ou otimismo quanto ao futuro? Otimismo. Eu sou uma pessoa otimista, mas eu tenho noção de que vai ser preciso uma mudança muito grande da parte de cada um de nós. E eu falei hoje do lixo. Na rua é só um detalhe, ok? Nem falamos da indústria e da contribuição negativa que a indústria tem hoje em dia. E nós mudarmos os nossos hábitos, voltarmos no tempo um bocadinho para o passado para podermos realmente poluir menos. Porque nós estamos a destruir a nossa terra. A privacidade na era digital ainda existe? Existe. Eu acho que, por exemplo, redes sociais são um ângulo. O meu Instagram é um ângulo sobre mim. É o ângulo que eu decido ser sobre mim. Existe. Existe. E depois, todas as informações que tu pões lá, estás a ver aquela mensagem que vem a perguntar se tu queres que a aplicação Track, como é que diz isso em português, que ela tenha acesso às coisas que tu fazes no teu telefone, tu tens que escolher. Eles não podem só fazer isso do nada. Claro que há informações que se guardam. Tudo o que tu puseres. Tudo o que tu puseres. Mas tu tens que pôr. Tu tens que pôr. Tu sabes que há uma... Gostaria até de deixar aqui que as pessoas refletissem. Como é que empresas bilionárias... Foram invadidas, né? Não, como Facebook e outras, Instagram, são gratuitas. Não são. Não são gratuitas. Nada é de graça, nem freestyle. Não, mas exatamente. Pensa, tu não pagas para aceder ao Instagram. Pagas com a tua atenção, pagas com os teus dados. Com a informação que tu lá pões. Data, data, data. Dados são o novo. Exato. Então, ok. E atenção, né? Isso é isso. Se converte o tempo, assim como na televisão, não sei se vocês veem em canais de televisão, em que as pessoas ligam para a televisão, quando nós estamos a ligar para a televisão, aqueles UTTs que nós estamos a gastar estão a ser convertidos em dinheiro. Então, na internet é a mesma coisa. O tempo de atenção, o tempo que eu estou na rede social, está a ser convertido em dinheiro para os donos da internet, não para mim. Daí a importância de eu usar a internet a meu favor, como ativo. Acreditas que as fake news são uma ameaça à democracia? Podem ser. Podem ser uma ameaça à democracia. Porquê? As fake news, elas constroem, outra vez agora se falarmos de ângulo, como eu pegar no enxerto de um discurso presidencial. E durante o discurso presidencial, o presidente de algum país, que não vou dizer que é angola, disse determinada frase. Eu vou pegar naquela fase e vou mudar o contexto e vou transformar aquilo numa fake news. Presidente, diz, afirma que XYZ. Como isso vai afetar a forma como o público vai passar a ver aquela pessoa? E por mais que depois, no futuro, se esclareça, já há um público, uma franja daquele público que não foi atingido nesse esclarecimento. É como os jornais, quando publicam uma coisa sobre ti, depois publicam um pedido de desculpas, uma errata. Aquela errata não vai atingir o número de pessoas que viu a notícia. Mentira voa mais rápido que a verdade. Exatamente. Telemedicina, avança ou barreira no cuidado com a saúde? Uau. Avanço. Eu acredito na tecnologia como um avanço. Eu acho que os seres humanos, Deus deu-nos inteligência suficiente para nós evoluirmos. Claro que temos stepbacks e às vezes vamos cometendo erros e temos que estar a corrigir os bugs, não é? Por isso é que fazemos, na telefone, temos que estar a fazer, temos que fazer downloads de repetir, aplicar, como é que se diz quando tu tens que, agora, por exemplo, estás com um iPhone, não é? Tu sempre vais ter que, na tua aplicação, vais ter que renovar o teu software. Tenho um nome específico para isso que agora não me estou a lembrar. E isso é para corrigir erros, para corrigir bugs. Então, acho que a humanidade também faz isso, não é? Corrigimos bugs e erros que nós cometemos. Mas eu acredito na tecnologia como um avanço, se bem usada, é um avanço. Ok. Viagens espaciais comerciais, progresso ou desperdício? Vocês viram que essas coisas estão aqui? Helen Musk. Viagens para Marte. Durante a viagem para Marte, balé sem gravidade. Ai, vi isso. Adorei, adorei, adorei. Eu acho que é interessante nós conhecermos outros espaços. Eu sei que há um medo muito grande em... Eu não tenho esse medo. Esse medo tão grande em a humanidade. Ai, meu Deus, onde é que estamos a ir? Estamos a desafiar Deus. Como é que o homem agora vai para o espaço? Ai, meu Deus, não tínhamos internet se não tivéssemos satélite no espaço. E a internet, nós não podemos dizer que não é um avanço na humanidade. Eu acho que não. Acho que tem mais saldo positivo do que negativo. Depois, a forma como usamos é que vai mudar isso. Mas eu acho que sim, podemos explorar o mundo. O mundo é nosso, o universo é nosso. Podemos explorá-lo. Carros autónomos, confiança ou medo? Medo. Isso dá medo, cara. Por quê? Estaciona sozinho, tudo bem. Mas agora tudo o resto, ai, não sei, é uma coisa assim que estás a perder o controle de alguma forma pelo... Estás a perder o controle do automóvel. Está a pensar sozinho, coitado. Cultura do cancelamento, justiça social ou intolerância? Intolerância, falta de empatia. Ok. Desnecessário. Moda sustentável. É uma tendência ou uma necessidade? É uma tendência que toda a gente devia perceber que é uma necessidade, na verdade, não é? Brechou? Brechou? Amo muito tudo isso. Universal Basic Incomes. Renda básica universal. Solução ou utopia? Renda básica universal. Estabelecemos uma renda... Há um mínimo garantido para tudo. Eu acho que é flutuável. A economia... Ontem li, acabei de ler um livro do Tony Robbins, que é um livro que fala basicamente sobre finanças, não é? Ele fala de várias coisas, como coach, mas ele fala sobre finanças. E ele falou de tornar-te unshakable, tornar-te um ser que nada tabala no sentido financeiro, que é muito desafiante. E dos medos que as pessoas têm, os medos de investir, os medos de mas se não fizeres nada, como é que fica o teu futuro? Fica ameaçado, não é? De alguma forma, há sempre flutuação na economia. Nós não vamos conseguir garantir que realmente não nos afete. Vai sempre haver flutuação. Talvez seja uma coisa que pode ajudar. Renda mínima pode ser considerada uma ajuda. Criptomoedas, futuro do dinheiro ou bolha especulativa? Ou? Uma bolha especulativa. Bolha especulativa ou futuro do dinheiro? Futuro do dinheiro. Dinheiro já foi seres humanos, infelizmente. Dinheiro já foi concha. Já foram alimentos. Agora é digital, é virtual. Realidade virtual, nova fronteira da interação humana? Sim. Sim. Desconexão. A Nádia fala muito sobre isso, não é? Há um modelo de desconexão que está a ser implementado, formatado para a humanidade. Nós estamos cada vez mais longe do nosso habitat e nós somos animais. Nós somos animais. Animais que os ombrinhos pintam as unhas dos pés, mas somos animais. Temos que nos lembrar disso. E estamos numa selva de betão. No virtual ainda pior, não é? Nem precisamos estar na selva de betão. Podemos estar na floresta com os óculos de realidade virtual e estamos em qualquer sítio. Só que não estamos a sentir os cheiros. Não estamos a ouvir os ruídos. Não estamos a sentir as texturas. Isso afasta-nos, desconecta-nos da nossa natureza. Sabes que a Apple lançou, ou vai lançar, não me lembro bem, uns óculos. Já lançou, não é? Realidade virtual. E há que tu podes estar a falar comigo e tens um monte de telas aqui e eu vou virando. Multitasking. E há quanto nós vamos viver o agora efetivamente com estas... Hoje nós estávamos a falar sobre isso, olhar o céu. Isso no automático. Nós já estamos por causa do trabalho, que é uma outra ferramenta de desconexão. Nós estamos no trabalho fabril, a escola, a academia. Nós já estamos no automático. Imagina com acesso à realidade virtual. Como nós vamos estar desconectados de nós próprios. Urbanização de áreas verdes, desenvolvimento ou destruição? Destruição. Tu moras... Sim, destruição. Mas se houver a preocupação com manter os pulmões que são necessários em todos os bairros... Por exemplo, uma coisa que nós não temos e que eu acho que não há necessidade nenhuma... Não há nenhum motivo para nós não termos. Todos os bairros terem, cada quarteirão, um parque. Quando eu falo um parque é com árvores verdadeiras, não é com cimento ou betão pintado de verde. Estou a falar de árvores verdadeiras. Um pulmãozinho a cada quarteirão. Nós não fazemos isso. Nesse caso é destruição. Porque nós precisamos das árvores. Nós precisamos daquele oxigênio que elas produzem. Então é destruição. Diversidade na mídia. Progresso suficiente ou ainda há um longo caminho a percorrer? Diversidade seria a inclusão, por exemplo? Também. Temos acesso a toda a gente, poder ter acesso não importa quem é? Exatamente. Quer aquela pergunta? Não, e diversidade na mídia. Tu permitires, tu falas muito da autenticidade. E a sensação que às vezes temos é que nós temos que cumprir uma agenda, senão não tens espaço para. Não podes ser tu, não podes ser autêntico. Até que ponto, neste mundo tão complexo, nós podemos realmente ser autênticos e levar os vários exemplos do que temos realmente na sociedade para a mídia? Então isto é um progresso. Temos em progresso ou ainda há um longo caminho a percorrer? Há um longo caminho a percorrer. Quantas díclas há na mídia? Quantas díclas precisa haver para realmente andarmos também nesse caminho? Mas sim, é um caminho a percorrer, é um caminho que temos que começar e começa por nós. Na perspectiva de nós próprios imprimirmos e olhamos para as referências das pessoas que foram autênticas o suficiente para serem inspiradoras. Só olhamos para o mundo e olhamos para o Michael Jackson, para a Madonna, para a Oprah. As pessoas que realmente usaram a sua autenticidade para chegar aos lugares onde chegaram e inspiram gerações e gerações e gerações. Eu quero acreditar que o CME Podcast está a caminhar para aí. Porque nós vamos todos muito direitinhos, bonitinhos, cumprir. Nós aqui não temos, e tu és testemunha disso, não temos um roteiro. Eu recuso-me a ter um roteiro. Eu venho para aqui e gosto da ideia das pessoas mostrarem quem realmente são e de falarem daquilo que querem falar. Estão à vontade. Então para mostrar, não, a dícla tem que vir para aqui e é profissional. E está certo quem faz isso tudo bem. Eu não sei aonde isto vai parar, onde Deus vai levar, mas eu quero acreditar que este é o caminho. Mas é um veículo, não é? Eu não quero mandar para ti um roteiro e dizer, não, olha, as perguntas são estas, prepara-te. Não. Estamos aqui, por exemplo, num bate e volta com coisas que, por eu te conhecer, aqui três grupos de perguntas. Já passamos um tempo a terminar o segundo e vamos fazer um terceiro sobre a maior, sobre perguntas que, sobre várias coisas e tu sentiste a vontade para responder sobre a tua perspectiva. Não porque tens que responder da forma que alguém quer ouvir, porque senão vão dizer, ah, mas a dícla foi e falou sobre isso e... Não, podes ser tu mesma, sem frete, já dizia desde o início. Big data na saúde, avança ou invasão na privacidade? Essa é muito difícil. Pode ser as duas coisas, não é? Depois são os protocolos éticos, não é? Que todas essas funções mais tecnológicas precisam haver e os protocolos éticos têm a ver com o homem, porque no fundo é sempre o homem que está em control de tudo o que ele inventa. Pode ser um avanço, mas ao mesmo tempo também pode ser invasão de privacidade. Eu acho que as questões tecnológicas passam quase todas pela ética. Exato. Nós vamos levar para onde a nossa ética nos permitir, temos de ser capazes de sentar e ver o que é que é melhor para o mundo, para as pessoas. E qual a intenção por trás, não é? Hoje tudo o que se faz, a indústria farmacêutica é um exemplo disso, as vacinas que são tão discutidas amplamente, foi agora algumas ações em tribunal foram ganhas por alguns países porque perceberam, será que as vacinas são mesmo protetivas, não é? Será que elas realmente cumpram aquele propósito? Qual é a intenção por trás? Então há muitos questionamentos sobre isso. Eu prefiro aqui não ter nenhum dos dois lados, mas pelo menos incentivar as pessoas a questionarem sobre tudo, tudo o que fazem, não é? Eu costumo falar sobre isso, sobre o dia das bruxas, sobre o Natal, o dia da mulher, vá, o dia que vocês quiserem. Deixa-te dizer aqui que eu gostei do dia do... Eu festejava durante algum tempo, quando eu fui perceber, porque às vezes nós fazemos as bruxas no automático, nós não paramos para pensar o que é que realmente aquilo significa. Se eu sou cristã, se eu acredito em Deus, eu vou ensinar os meus filhos a celebrar um dia das bruxas? Põe sangue na boca das crianças. Ficam com dentes de vampiro. Vocês estão a perceber o que é que nós estamos a fazer? Porque tudo o que nós estamos a fazer é educacional, tudo o que nós fazemos, até lúdico, que parece só é ridículo, é só uma brincade. Não leves tão a sério. Para a criança aquilo é real. Não, é a questão das energias. Para aí, além da atração, tu podes atrair. Para quem acredita, diz que nesta altura reza a lenda que abre-se um portal que... Está em busca de... Exato. Para que é que eu vou pagar o preço? Não faz sentido. Eu tenho que perguntar o que é que isso significa para mim, em específico. Para o mundo significa XYZ. Exato. Lembre-se que é tudo muito comercial, ok? Nós estamos a comprar os costumes, as máscaras estão a ser compradas. É tudo, tudo passou a ser muito comercial. Olha o dia dos namorados, como é que foi agora em fevereiro. Tudo começa a ser muito comercial. Mas para mim, qual é o significado que isso tem para mim? Faz sentido realmente para mim? Eu acho que é esse que, estivamente, temos que começar a fazer. Deixar de seguir a manada. Está aprovado. Sei da manada. 95% dos seres humanos chegam a manada. Não sabem nem porquê que estão a fazer determinada coisa. Temos que aprender a questionar-nos. A pergunta é onde é que eu quero estar. quer estar nos 5% ou quer estar nos 95%. Mas nem é nos 5%, amor. Eu quero estar nos 3%. Não. Exatamente. 3%. Porque se eu não estiver enganada, mas vão procurar, é 3% da humanidade está a ditar regras. 2% estão a ajudar esses 3% a ditar regras. Os líderes e os followers, não é? Exato. E os 95% estão a ir por uma manada. Quer dizer, está todo mundo a correr para ali, então eu vou correr para ali. Mas porquê estás a correr para ali? Não sei. Estou a seguir os outros. Está todo mundo a correr. Exatamente. Então, atenção. Mas não façam como eu, que eu ia ser assaltada à noite no Patriota e eu a conduzir. E a minha irmã, estávamos a sair de um funeral, e a minha irmã diz, Neusa, acelera. E eu viro-me para ela, porquê? E estava um motoqueiro, já na janela. Portanto, atenção. Às vezes é mesmo só para correr. Mas foste ou não foste? Graças a Deus, não. Aí puse o pé no acelerador e fui. Ah, aleluia, Jesus. Exatamente. Mas eu virei-me para ela, porquê? E eu olho para ela e os motoqueiros estavam ali assim ao lado. Olha, foi pernas para o catequero, não é? Foi acelerar. Portanto, nem sempre é para perguntar. Às vezes é mesmo só avançar. Vamos para o último bloco. Equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Desafio ou mito? Dá-me para equilibrar as bandejas todas? Ou, em algum tempo, há ali momentos que o salto quebra e... Ai, desafio. Desafio total. O salto quebra. O salto quebra. Várias vezes, mas nós consertamos o salto, subimos nele outra vez. Ou vamos sem salto mesmo. Ou vamos sem salto mesmo. Descalçamos e vamos descalços, porque é o contacto com a natureza. Também é preciso, tenho que vos lembrar isso várias vezes. A conexão com a natureza. Porque nós somos natureza. Não é nós e a natureza. Nós somos a natureza. Nós somos parte dela. Não é ela que existe para... Está tudo ligado. Então, isso é muito importante. É um tema muito importante. Nós temos que falar especificamente sobre isso um dia. Que é muito fixe. Chamar as várias mulheres e entramos nesse tema, nesse desafio. E outra vez a pergunta. Por que estamos a fazer isso? Por que todas as mulheres acham que todas devem estar no mercado de trabalho da mesma forma e que têm que perseguir a liderança no mercado de trabalho? Será que é mesmo para todas as mulheres estarem lá? Porque o facto das mulheres terem saído todas para o mercado de trabalho deixou um vazio nas casas. Deixou um desequilíbrio. Hoje nós assistimos, por vários motivos, e muitos estão nessa lista dessas perguntas, do Bate e Volta, crianças doentes. Muito rápido, muito cedo. Muito cedo, muito novas. Coisas muito sérias acontecerem por aí. Há suicídios de crianças com oito anos, nove anos, dez anos. Depressão, ansiedade. Portanto, está tudo bem eu decidir ficar em casa enquanto os meus filhos forem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Se tivesse essa possibilidade, se tivesse esse privilégio. Porque hoje é um privilégio. A minha mãe era mudista, mas ela era uma mulher doméstica. Ela ficava em casa. Tinha um ajudante. Sempre tivemos uma funcionária para ajudar. Mas eu percebo que tudo o que ela fez, que teve o alcance dela, e o facto de estar presente, tão presente conosco, ajudar-nos a fazer as tarefas de casa, cantar músicas para nós, todo aquele lúdico era educativo e ajudou o processo de nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Então, acho que essa função é importante. Essa função das mulheres não podemos descurar. Não é à toa que Deus deu-nos a nós a possibilidade de levar os bebês no ventre. Teria dado aos homens, não é? É que nós somos um conjuntinho mesmo. É uma parceria. É o homem que faz uma coisa, a mulher faz outra. Está tudo bem se as funções foram trocadas em algumas famílias. Hoje na Europa, os pais também queriam o que ser. Está tudo bem se for o homem que vá, a mulher é que vai e o homem é que fica. Em alguns casos de dois anos, não é? Nós aqui vivemos. Mas pronto, está tudo bem. É o que dizíamos no início. Cada um encontra o seu modelo. Não copia o do outro que não vai dar certo. Para ti dá certo isso para casa. Estar em casa e o marido vai trabalhar é uma parceria. Para mim, por exemplo, não dá certo. Eu estou numa luta para equilibrar, porque eu já acredito que nós somos sistémicos. Não adianta dizer que estás muito bem na carreira profissional quando a tua casa está a cair. Não pode. Claro. Quando voltares para casa, o que é que encontras? Tem que haver esse equilíbrio. Exatamente. Nem sempre é fácil. E há alturas, há fases, não é? Umas melhores do que outras, mas pronto. Empreendedorismo feminino. Oportunidade ou obstáculo? Dependendo do ponto de vista, pode ser o obstáculo. Sim. Não te quero influenciar. É outra vez. Não é uma corrida para irmos todos para o mesmo lugar. Eu acho que o mundo não foi... Eu acho que Deus... É o mesmo em relação às raças, em relação às escolhas. Nós somos mesmo todos diferentes por algum motivo, não é? Nós temos cabelo crespo, outros vão ter cacheado, vão ter liso, mais liso ainda, escuro, claro. Somos de cores aqui fora só, está bem? Somos mesmo aqui fora. Diferentes. Vivemos em lugares diferentes. O clima é diferente em cada sítio. Essa diversidade faz parte da humanidade. Acho que a raça humana foi feita para ser diversa. E se Deus quisesse outra coisa, teríamos sido todos iguais, meio robóticos. Exatamente. Para isso existem os IAs, não é? São basicamente todos iguais, muda a estratégia. Então acho que não é uma corrida para irmos todos para o empreendedorismo. Não é uma corrida para sermos todas empresárias, sermos todas líderes, sermos todas donas de empresas, não sei o quê. Eu acho que cada uma tem que encontrar o seu lugar e o seu propósito. O que é que faz sentido para mim? O que é que eu vim fazer? Quais são as características que eu tenho que fazem sentido para mim, que eu quero usar? Há pessoas que enjoiam estar em casa. Há pessoas que enjoiam fazer bolos. Há pessoas que enjoiam criar. Eu sou uma delas. Eu gosto de receber os teus bolos em casa. Tu gostas toda a parte de receber. Eu gosto da parte de receber. Adoro receber. Então está tudo bem cada um a encontrar o seu lugar ou só. Exatamente. Representatividade feminina na política. Avanço ou estagnação? Se nós estamos em avanço ou estagnação neste momento? Nós estamos estagnaidos. Eu acho que nós estamos bem. Por acaso nós, em termos de rating, em termos estatísticos a nível do continente africano, estamos muito bem. A Angola está muito bem. Temos uma vice-presidenta da República, por exemplo. Temos a presidente da Assembleia, que é uma mulher também, Carolina Sequeira. E acho que estamos bem nesse sentido. Eu acho que nós temos que galgar esse espaço. Ou seja, tem que existir nessa caixa, chamada sociedade, a oportunidade, tanto para homens ou para mulheres. E depois, por mérito, por competência, nós vamos ocupando os espaços. Eu sei que há essa intenção de equidade do género ou de igualdade do género. Há vezes x mulheres na política, x mulheres aqui. E eu acho que quando nós dominarmos, quando as mulheres forem dominantes na política, nós vamos ter mudanças drásticas, positivas, a nível do mundo. É raro, talvez, uma mulher, por ser mãe, por ser emoção também, fazer guerra. É raro, talvez, mulheres tomarem decisões que afetam outros filhos. Alguém dizia que se pegasse duas mães, uma palestina e uma israelita, esse conflito já tinha terminado. Eu ouvi alguém dizer, num dos noticiários, olha, peguem uma mãe palestina, peguem uma israelita, ponham-a nas sentadas, que elas resolvem esse conflito. Esse equilíbrio, eu acho que é necessário na perspectiva de nós termos um mundo mais equilibrado socialmente através da política. Ou seja, temos as duas visões. Temos a visão masculina, mas também temos a feminina. E não estar só de um lado. Igualdade de salários entre homens e mulheres é uma realidade próxima ou distante? Na minha carreira, eu não sinto isso. Eu não sou uma pessoa muito comparativa, de uma forma geral. Eu sou capaz de estar no City nem saber quanto é que os meus colegas ganham. Na minha carreira, especificamente em Angola, talvez Angola não seja um país onde se vê tanto essa realidade. Tu sentes essa realidade, essa diferença de salário baseada no género? Ainda há. Sentes, não é? Ainda há muito. Na minha carreira, eu não sinto isso. Começa a ser menor, graças a Deus, mas ainda vejo. O mundo ainda caminha para aí. Acho que as discussões salariais e as discussões de negócios, geralmente tomadas por mulheres, são um bocado desvalorizadas. Ou seja, talvez por eu estar a ser representada por um homem, e o homem é que discute com os outros homens, os acordos financeiros, talvez eu beneficie dessa outra visão. E o facto da mulher, ainda há muitas empresas que preferem contratar mulheres pela dificuldade que é ter mulheres. E eu até isso aqui daria uma outra discussão, porque eu mesma digo, reconheço e ponho-me aqui vulnerável. Eu durante muito tempo, eu dizia, eu gosto de trabalhar com homens. E eu tinha, eu era a única mulher na equipa. Hoje, graças a Deus, já começamos. Ainda é muito pouco. E eu digo, lá está, sem frete. Mas porquê? Porquê? Sem frete. Porque assim, a tal história, para mim os homens, eu tinha isto, hoje já estou a combater. Para mim o homem é mais prático, o homem tem mais liberdade de tempo, o homem tem mais disponibilidade, tem menos emoção. Mais pragmáticos nas decisões. Não necessariamente. Porquê? Eu, por exemplo, a mim sempre disseram que eu era sortuda porque eu tinha um marido que ajudava. Percebes? Não, ele não participa, ele não faz o papel dele. Não, ele tinha um marido que ajudava. O facto de muitas vezes termos de estar a trabalhar altas horas, o facto de muitas vezes eu ter que ir para o Lubango ou para o Namib por um ou dois dias e ficar uma semana com crianças. Então eu era uma sortuda porque o marido aceitava. E querendo ou não, nós reproduzimos estes padrões. Epá, eu vou contratar uma mulher, se tiver me ficar aqui vai ter problemas com o marido. Se o filho está doente, quem falta é a mulher. Eu estou a ser muito vulnerável. Mas lá está, hoje eu tenho esta consciência que nós somos capazes de fazer. Ainda é um número muito pequenino na minha equipe, não a nível do grupo inteiro, mas a equipe que trabalha comigo, principalmente a nível de tecnologia, porque nós não tínhamos horário, nós estávamos ali numa guerra. Terrível mesmo. Nós não tínhamos, até para tirar férias, era um desafio muito grande. E tu pôres uma outra mulher nesta condição, principalmente com marido e com filhos, na sociedade em que nós vivemos, porque às vezes nem é o marido, é a família. Como é que tu, mulher, largas a tua casa com filhos pequeninos durante uma semana? A primeira vez que eu deixei a Ana Luísa e fiquei três meses no Lubango, Ana Luísa tinha dois ou três meses, e eu fui para dois, três dias, mas a situação lá estava tão caótica que eu tive que ficar duas ou três semanas. Se eu não tivesse um marido que ajuda, eu ia me fazer reunião familiar. Um pai que faz o seu papel. Não, mas a sociedade não entende dessa forma. Eu ia ter problema. Ia me fazer sentada. Eu quando chegasse, ia encontrar a família reunida. Com resolução já, bebê. Já visto. Já tem resolução. Tu é que ainda não sabes o que vai acontecer, mas já lá está. Mas sabes que é interessante tu falar sobre isso, e eu gosto muito de repetir que nós só fazemos o que fazemos porque temos outras mulheres na nossa linha de apoio. Mulher sem apoio feminino não consegue ser PCA da empresa. Não consegue ser a profissional competente que tu és, que eu sou. Não é possível. Existem outras mulheres que deixam as suas casas, as suas famílias, para cuidar da nossa. Exatamente. E essa noção dessa linha de apoio é necessária. E lá está, no processo de gratidão, às vezes eu ponho isto. Obrigada, Deus, por permitir-se que eu tenha pessoas que me ajudem a ser quem eu sou. Que eu tenho muita noção. É preciso, takes a village, né? Preciso de muita gente para que tu estejas a ocupar aquela função, que socialmente também é importante. Então, o engraxador que está lá à espera para engraxar o sapato e dar aquele brilho ao senhor executivo que vai lá fazer o seu papel na reunião, na sua apresentação, ele é um fator importante para que isso seja possível socialmente. Eu digo às minhas funcionárias, nós não estamos aqui, nem eu estou a fazer um favor, nem tu me estás a fazer um favor. Portanto, todo o trabalho é digno exatamente nesse sentido. Porque eu não posso ser a senhora fulana de tal parte se eu não te estiver aqui para garantir que as minhas coisas funcionam. Portanto, faz bem o teu trabalho. Ainda a semana passada falávamos sobre isso. Faz com o amor onde Deus te plantou. E com certeza isso também vai te trazer o seu retorno. Ajuda-te a crescer, né? A história da Du é muito sobre isso. A Du hoje é uma mulher gigante, é uma empreendedora gigante. Pisa em palcos internacionais e ela diz com muito orgulho que ela foi babá. Ela foi babá dos meus sobrinhos. Eu digo isto muitas vezes e não me canso. A história da Du tem que virar documentário. Quem estiver aí, por favor. Porque é uma inspiração para outras mulheres. A Du saiu pequenina do Kwanza Sul. E ela desde cedo decidiu que não queria ser mulher de pescador. Então foi estudar, arranjou trabalhos, fez com amor trabalho porque ela queria estudar. E foi isso que me sempre cativou. Portanto, não há trabalhos menores. Claro que não. Façamos com amor aquilo que temos que fazer que com certeza vai trazer o seu retorno. E transbordemos naquilo que fazemos, né? Nós temos que estudar sempre mais do que aquilo que fomos contratados para fazer. E isso, na minha experiência profissional, tem sido a prova disso. Cada vez que tu transbordas, tu atrais uma outra coisa maior do que aquela. Porque as pessoas estão a ver. As pessoas estão a ver o que tu estás a fazer. As pessoas estão a ver tu a brincares no computador, em vez de estás a trabalhar no teu local de trabalho. As pessoas estão-te a ver a distrair-te, a falar-te de mulheres, a falar-te de homens, a falar-te de fofocares. Tudo isso está a ser visto. A tua competência também está a ser vista. Se estás a portar-te bem, também está a ser visto. Pois, estou-nos a dizer aqui, Dicla, que estamos a estudar o último. Deixa-me ver então aqui, olha. Diversidade corporal e auto-ocitação, tendência ou revolução? Revolução. Revolução da mais pura, da mais alegre. Eu já disse, né? Nós fomos feitos para ser todos diversos. E temos todos que encontrar-nos, ver-nos na representatividade. Vou mesmo correr aqui. Empoderamento feminino, modo ou movimento? Eu acho que as mulheres só têm que se lembrar quem elas chamam, na verdade, né? O termo, estás a ver? O termo que está a ser usado é moda, é modismo, né? Daqui a alguns anos não se vai falar disso, vai-se falar de outra coisa. Mas o movimento de lembrar as mulheres o poder que elas têm é muito importante. Feminismo, unificação ou fragmentação? Fragmentação, para mim. Quer dizer, ter noção, tenho que explicar, isso tem que ser muito fora de contexto, lá está. Exatamente. Essa pergunta, com esta resposta, sem o contexto, pode ser interpretada de várias formas. Mas o que eu queria dizer é, sim, as mulheres devem lutar para ter os seus direitos. A emancipação da mulher cumpre um papel social muito importante, e eu percebo de onde é que isso vem. As mulheres que ficavam em casa com os filhos não eram respeitadas tanto quanto os homens que iam trabalhar. Como estavas a dizer no teu exemplo, mesmo quando é ao contrário. Entendes? Então foi por isso que foi preciso todo este caminho para as mulheres encontrarem o seu lugar ao solo. E hoje temos as ratings, nas estatísticas, aquelas porcentagens que as mulheres devem ocupar. Entretanto, o feminismo de defender os direitos das mulheres está tudo correto. Agora, um comportamento específico e uma caixinha onde a mulher deve se comportar de determinada forma e estar ao nível do homem, isso é que eu acho que não é necessário. Eu acho que não é sobre a mulher e o homem. É sobre as mulheres terem os mesmos direitos que os homens têm, os outros seres têm. Não sobre as mulheres tentarem provar ou mostrar, porque às vezes o feminismo vai por esse caminho, quando mal interpretado, que são iguais a... Eu acho que ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes e complementares. Então esse seria o contexto para trazer aqui algum... Participação feminina em comunidades tradicionalmente masculinas, integração ou resistência? Dá-me um exemplo. Participação feminina em comunidades tradicionalmente negativas. Fazer questão de, por exemplo, eu ir conduzir um trator. Aquelas funções que são masculinas. Historicamente masculinas. Sim, ou então até mesmo o teu posicionamento. Nós falamos as energias... Não vai dar tempo, não é? Energias masculinas e femininas. Ou meninas. E nós acharmos que temos que ser como homens e... É na verdade. Eu acho que há pessoas que não achem naturalmente. Há pessoas que têm energias... Nós estamos a falar um bocado com Alça Ferreira, que é terapeuta de casais. E é muito interessante que muitos casais entram em conflito porque a mulher tem uma energia mais masculina. E aí estamos a falar da evolução da raça, da espécie humana, não é? Os homens, de onde é que nós viemos? Os primatas, como é que se comportavam em todas as fases da vida dos seres humanos? Então temos que perceber que tradicionalmente os homens ocuparam determinadas funções e as mulheres outras. Mas hoje em dia, até as garrafas de plástico que nós bebemos estão a mudar a nossa constituição hormonal. Há mulheres que têm naturalmente uma apetência para funções mais masculinas, para uma energia mais masculina. Se elas se casarem com um homem tradicional, que está à espera que elas tenham energia feminina, elas vão ter muitos conflitos. Mas, se elas se casarem com um homem, tal como nós conseguimos fazer isso, que tenha essa flexibilidade porque entende que a mulher tem uma determinada energia e naquela família ela aceita que está tudo bem. Porque há pessoas que têm realmente uma energia mais feminina ou mais masculina, independente do género. E essas sim, podem cumprir as funções que elas quiserem. Digo, a última palavra para fecharmos. O que é que tu queres deixar? Que ainda não falamos aqui. Que adorei estar aqui, adorei a conversa contiga, adorei o Sem Medo, que vocês continuem com este trabalho e que mostrem sem filtros, sem cenas, sem truques. Aquilo que é realmente, não só para as mulheres, porque acho que vão passar por aqui também grandes homens, mas acho que nós precisamos de conteúdos que tragam referências. E acho que é interessante nós desvendarmos um bocado a vida que nós não vemos das outras pessoas. As redes sociais que hoje nós olhamos mais do qualquer outra coisa na vida de qualquer pessoa, são o nosso currículo, volto a dizer. Quando nós olhamos para aquilo, nós estamos a olhar para um ângulo apenas. Mesmo aqui no podcast, a Neuza explorou ângulos meus, mas isso não faz de mim tudo o que eu sou. Eu sou muito mais do que está aqui. Então é interessante às vezes as pessoas perceberem que somos todos muito mais parecidos do que diferentes. No fundo, muda muito um bocado da cultura. E que estamos todos aqui para aprender, estamos todos aqui para evoluir. E na nossa evolução vão haver erros, vamos corrigir bugs e realmente vamos um passo à frente. A próxima geração vai outro passo à frente, a outra vai outro passo à frente e nós esperamos chegar à imortalidade. Acho que é isso que os seres humanos querem, é isso que eu quero pelo menos. Não saio daqui. Diz? Não saio daqui? Como assim? Eu com 104 anos arrastar em mim. Eu vejo muitos bonecos animados. Que bom, Dicla. Olha, era... Estás a revisar tudo agora mesmo? Não, não dá tempo. Eu ainda tinha ali umas perguntas, não acabamos... Porque era bate e volta, estás a ver? Mas havia coisas, exatamente, tu disseste. Às vezes as pessoas tiram expressões do contexto e dão uma muvuca sem necessidade. Então havia sido que não precisam ser explicadas. Então para mim foi espetacular. Acho que conseguimos mostrar aqui algumas vertentes da Dicla e o pensamento dela sobre os mais diferentes assuntos. Foi bom, gostei da ideia do bate e volta. Acho que vamos fazer aqui mais vezes, não é? Conseguimos abordar mais rapidamente. E acabas por ter a mesma ideia das pessoas sobre os temas porque só estás a conduzir, mas estás a ter a mesma percepção sobre quem é essa pessoa. Exatamente. Dicla, amei ter-te aqui. Minha vizinha! Minha vizinha! Rebem-se de uma vez para fazer a resolução, mas sim, somos tinhas. O quê? Sim, não é verdade. Olha, eu gosto de fechar com esta frase. Deixas-me dizer aqui. Deixas-me dizer. Agora em todos os lugares que eu vou e todas as coisas que eu faço, eu faço questão de fazer o inverso. Eu estou a abrir um movimento. Um movimento em prol da nossa Angola, da nossa terra. Um movimento que em vez de amaldiçoar, abençoa a Angola. E então eu fiz com que Deus abençoe a Angola. Queres fazer comigo? Sentes-te confortável para... E vocês também podem fazer. Quem está a ver o Sem Medo Podcast. Vamos lá? No três? Um, dois, três. A intenção. Que Deus abençoe a Angola. Amém. 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 Deus nos fortalece em tudo aquilo que nós nos propomos fazer. Ultimamente, para mim, é sobre isso. Pessoal, muito obrigada por terem estado aí connosco. Estamos a extrapolar o tempo. Mas o que... A gente vai onde Deus nos permite chegar e a conversa flui. A equipe fica assim e meio em... Mas é sobre isso. Eles já estão a bitwatch. Sigam a página. Permitam que este conteúdo maravilhoso chegue ao maior número possível de pessoas. Porque eu tenho certeza que vai transformar vidas. Estamos juntos. Muito obrigada. Até a próxima semana. Feliz Março Mulher para todas vocês. Ladies, who run the world? Girls, who run the world? Who run this? Não posso dizer. Who run this? Who run this?